Música Boa tarde gente, quem chegou agora, depois do almoço, foi a gente trabalha no pirata. A gente vai abrir esse pós-almoço com a mesa de debates e a gente trouxe as nossas convidadas aqui. Como convidada especial a gente tem a ganhadora do último Hacklets. E a gente vai dar uns 5 minutos para cada uma poder se introduzir aos próprios projetos. E aí a gente passa para os próximos fotos. Vamos começar aqui. Boa tarde, o meu nome é Silvana Bahia, mais uma pessoa que me conhece como Sil Bahia. Eu trabalho no OLAP, que é uma organização social com foco na promoção de diversidade, na produção de novas tecnologias. Onde eu coordeno um projeto que se chama Preta Lab, que a ideia é estimular que mais meninas, negras e indígenas também se aventurem nesse universo das tecnologias, nesse mundo do fazer. Enfim, o OLAP é uma organização muito maior que a Preta Lab. Na verdade, a Preta Lab é um braço do OLAP. E a gente tem algumas atividades fixas que acontecem toda terça-feira lá no nosso espaço de Botafogo. Seria muito legal receber mais de 10 nessas atividades que a gente faz nesse Clubmaker. É uma atividade para quem está aqui, se der uma massa e fazer tudo. Enfim, falando um pouco de trajetória... Eu me formei em comunicação social e sempre fui muito ligada nessas tecnologias de comunicação, né? Mas eu nunca achei que eu pudesse, porque eu sempre vivi na caixinha das ciências humanas, que eu pudesse estar nesse mundo da inovação, das tecnologias, ou que eu pudesse programar. Que era uma coisa que eu falava, pô, isso é muito distante de mim, eu não sei nem fazer conta de dividir por dois números, então isso nunca vai ser um lugar que eu vou acessar. Só que eu conheci uma iniciativa que nasceu em São Paulo, que se chama Rodada Hacker, que é uma oficina de programação com uma metodologia voltada para mulheres. E ali eu conheci outras mulheres que me ensinaram a programar e me fizeram ver que eu era capaz de fazer isso também. E, para mim, isso foi muito transformador, porque, sei lá, o mundo se abriu, né? Tipo, cara, eu posso fazer isso. E acho que, por ser sempre da área de humanas e tal, por ser negra também, acho que essa questão da autoestima e da autonomia, do você poder fazer uma coisa, às vezes é muito anulado, né? Por todas essas questões sociais que a gente enfrenta, enfim. E aí, quando eu cheguei no OLAP, a minha ideia era fazer um projeto, alguma coisa que eu pudesse ver outras mulheres negras também nesse espaço, né? Então, eu sempre pensei que não fazia sentido sempre ser a Sil, que está falando sobre isso. E a minha ideia é abrir brecha, na verdade, botar o pé na porta e trazer mais meninas, que elas se inspirem também no nosso trabalho, que tenham mais iniciativas para se despegar. Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada, vamos aí para o debate. Olá a todos, eu sou Joana Varon, sou diretora executiva da Code Rights. A Code Rights é uma organização que faz pesquisa, tentando entender as simetrias de poder que estão por trás das tecnologias digitais, e a gente faz esses focos também, a pesquisa sempre voltada para mudar as políticas públicas que tenham a ver com os meios digitais. Além disso, a gente estuda bastante em termos de privacidade, proteção de dados, liberdade de expressão, e como a coleta e o processamento desses dados podem levar a um estado, já levar a um estado de vigilância, um capitalismo de vigilância, quais as implicações que isso tem da diversidade e da inclusão. E diante disso, a gente dá oficinas de segurança digital. Acho que aí depois a gente vai falar mais aqui, eu posso trazer alguns dos projetos que a gente faz, mas acho que exemplos aí de projetos que facilitam as oficinas, um deles que a gente fez foi o Safer Nudes, a gente tenta também traduzir esses temas para o público mais amplo. Então, com o Safer Nudes, a gente tentou, com uma perspectiva feminista e de pós-born, fazer o tema da privacidade e da segurança digital nesse contexto aí de mandar nudes, para que as mulheres não sejam tão vítimas do que chamam de revanche, pornografia de vingança. Eu não gosto desse termo porque acho que a pornografia é outra coisa mais legal. E aí a gente tem um outro projeto também, que é o Chupa Dados, e aí lá a gente tenta mostrar, tem um das análises, que são artigos jornalísticos, a gente se usa de ferramentas de jornalismo investigativo para mostrar essa indústria de dados. E aí um deles que tem a perspectiva feminista é uma análise de, o que a gente chama de menstruax, os apps de menstruação, e a gente mostra a quantidade de dados que você coloca nesses aplicativos, para você receber só a resposta de quando você vai menstruar. E aí, só que você coloca uma proporção de dados, para que? Não tem tanta resposta, e aí a gente discute o que está por trás dessas indústrias e tal. Mas acho que a nossa conversa a gente vai aprofundando em outros tempos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Grandeiro. Eu participo de alguns coletivos femininos, feministas aqui no Rio e no Brasil. Os que eu sou mais atuante é o Pilates e o Demo Girls. Eu sou programadora, trabalho com programação desde 2009. E aí então, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, percebi que muitas e poucas mulheres dividiam o espaço comigo também em uma função. ou eu tinha equipes majoritariamente masculina, ou muito raramente tinha uma outra menina na equipe, e nem sempre ela era programadora. Ou ela era design, ou era tester. E aí, conforme eu fui trabalhando, fui percebendo essa dificuldade na área, de certa maneira eu fui ficando mais insatisfeita também, porque eu percebi que nessa área, muitas vezes, os homens são mais valorizados por atitudes masculinas. Muitas vezes você tenta debater um assunto técnico e ninguém te ouve. Muitas vezes você quer debater questões salariais e ninguém acha que você é digna. Muitas vezes você carrega um projeto nas costas e ninguém acha que você é digna de para receber a mesma coisa que o teu colega que está pareando ali do tio. E aí, então, eu fui percebendo essas injustiças. Então, eu percebi que eu podia muito bem carregar essa bandeira, de tentar trazer mais mulheres para a área, para mais mulheres poderem discutir, e ficarem insatisfeitas com isso também. Porque muitas vezes a gente passa pelo problema, abaixa a cabeça, fala do problema da pequenina, que a gente está muito nervosa, ou que a gente chora muito fácil. quando, na realidade, o mercado não está trabalhado para ter mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ocupar esse espaço e ocupar pariamente, na altura dos homens. Então, eu dou alguns cursos no Pai Leite Rio, quem quiser, até se interessa aí, procurar no Facebook a página, o NetApp. A gente dá cursos de Python de graça. Tem o de aluguel de Rio, que periodicamente também faz workshops de graça. Tudo para que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer a tecnologia e, se quiserem, optarem por seguir pelo caminho. Porque a grande barreira, às vezes, é que as pessoas já dizem que nós não somos capazes antes mesmo de a gente experimentar. E experimentar não quer dizer que você vai seguir aquilo. Se você não quiser fazer, tudo bem também. Mas você teve aquela oportunidade de conhecer um pouco. Então, quem quiser conhecer os coletivos aí, quiser ser informado, pode só trocar uma ideia comigo. Olá, boa tarde. Eu sou a Fernanda Monteiro. Eu tenho, para quem é das astrologias, eu tenho essa soja de terra, o Mercuribra, que faz uma máscara social ótima. que me faz fingir que eu não estou tendo uma crise de ausência agora. Mas, enfim, estou tendo uma crise de ausência agora. Então, eu não sei dizer quem sou e o que realmente eu faço da vida. Mas, nesse meio tempo, eu tive a sorte de ver a fala da Ana Carolina da hora e, realmente, ela foi isso mesmo. Então, ela não vai me bater por eu estar fazendo esse trocadilho nesse momento. E, aí, ela lembrou que, realmente, eu sou isso aí porque, bom, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem foi o Oliver Schwartz e, tipo, eu sei quem é a Chelsea Manning. Então, porque ele morreu e porque a Chelsea Manning quase morreu. e é, basicamente, porque eu estou aqui. Bom, eu faço parte da Maria Lab, que é um coletivo feminista de tecnologia. e, atualmente, a gente tem o núcleo de São Paulo, a gente não quer mais que isso aconteça. A gente gostaria muito que tivesse mais núcleos fora de São Paulo também. E, atualmente, a gente está trabalhando em ter uma sede em São Paulo, mas não precisa ter só uma sede em São Paulo, porque a nossa ideia é que a gente faça trabalhos de uma forma horizontal e que isso não seja, né, uma coisa simplesmente física, né, seja um macrospace virtual ou um macrospace itinerante que atue de uma forma completamente horizontal e autônoma, atuando de forma conjunta, né, trazendo o feminismo para o espaço de tecnologia e, falando de tecnologia, espaços feministas também. A gente não atua, necessariamente, falando só de programação ou só de dados ou só de mercado de trabalho ou entregabilidade ou só em roteiramento tecnológico. Então, a gente fala de diversas áreas ou, especificamente, daquilo que a gente sabe. Então, a gente não tem só tecnólogas ou pessoas especificamente de áreas técnicas. A gente fala também de jornalismo, de jornalismo de dados e fala de administração de sistemas e fala de redes autônomas e fala de usabilidade de dados, ou seja, a gente fala da perspectiva de cada mulher dentro do coletivo. e, enfim, eu sou formado em análise de sistemas, comecei na área de tecnologia já bastante tarde, com 20 anos, muito embora eu tenha sempre me interessado pela tecnologia. Sei lá, peguei um jogo de videogame, desde que minha mãe me derrubou para jogar Street Fighter, tipo... Minha mãe gostava, minha mãe gostava desse negócio. Era tudo desculpa para ela jogar, tipo, bater nos machos lá para jogar. Minha mãe era dessas. Mas, sei lá, tipo, o computador não era uma coisa muito acessível e tecnologia não era uma coisa muito acessível, então só fui realmente desenvolver essa parte de tecnologia, de programação, de desenvolvimento e administração de sistemas depois da universidade. E comecei realmente a me envolver com essa parte de software livre logo de início, né? Fui me envolver diretamente com o PIS, com o FliSol, logo de início, me colaborar com o Código Aberto, com o Mozilla Brasil. E aí fui atuando ao longo da minha carreira, já uma década atrás, veio uma parada na minha vida, depois voltei. E aí o feminismo entrou a partir do momento que aconteceu realmente minha transição. E com isso também veio essa atuação nos espaços feministas. E de lá para cá eu venho atuando muito nessa relação de ciberfeminismo e de ativismo digital. e muito pensando nessa questão de como trabalhar não só com o público, né? Não só com militância trans, mas com o público de minorias históricas e atuando em conjunto também com essas parcerias, com outras organizações, com outros coletivos, que foi muito que a Ana Carolina trouxe também, assim, não adianta... Primeiro que já tem muita gente fazendo coisas. Segundo que não adianta trabalhar esses espaços sozinhos, cada um tem muitas particularidades. Mas eu acho que é isso, acho que é isso que eu tenho feito ultimamente, assim, não é isso. Muito que a gente tem feito, muito mais do que eu ter feito alguma coisa, muito que a gente tem feito de espaços coletivos, construções coletivas. E hoje muito do que eu tenho trabalhado é justamente nesse sentido de criar pontes, de trazer conhecimento e informação conjunto entre esses espaços que já existem e que estão sendo construídos. Mas aí a gente vai falando. A gente vai fazer demais. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid. eu ganhei a etapa estadual da nossa campanha, que é um campeonato de rádio. Eu, sinceramente, não fui naquela etapa para ganhar. Eu esperava que um colega meu, que também participou, ia ganhar. Mas o ano campeonato, eu acabei resolvendo um dos atos primeiros. Mas o nome ficou no primeiro lugar. E ninguém mais ilumina. E eu acho que nunca deve fechar até hoje. O que você fala? Não sei. Não sei me apresentar. Eu tenho treinado desde novembro. Desde a última edição, final do World Set. Eu venho jogando as etapas estaduais online. Mas com alguns desafios de sites fixos. E... É... Eu acho que a única coisa que eu contou no dia foi confiar em mim mesmo. Mas acabou dando tudo certo. A gente entra agora em um pouco de aprofundamento dos projetos de cada uma. Eu queria que cada participante falasse os pontos mais relevantes e o que vocês esperam conquistar. Não como reta final, mas assim, mais como trajetória mesmo com o projeto de vocês. Eu vou dar também um tempo separado, uma para cada uma. E aí depois a gente entra na mesa de debate mesmo. Então, vou começar por aqui de novo. Muito bem. Bom, é... Eu sou diretora do OLAB, né? Então, eu estou... Basicamente, todas as etapas que é o OLAB e todas as ações, eu estou por dentro. Ou se eu não estiver tocando, eu estou sabendo o que está rolando. Mas assim, essa em especial, que é mais uma pegada feminista e dentro desse feminismo interseccional, que é a Preta Lab, quando eu tive essa ideia no ano passado, eu tinha pensado em criar um hub, um espaço de troca sobre esses saberes dentro da área de tecnologia e inovação entre meninas negras e indígenas. Só que quando eu comecei a contar quantas meninas eu conhecia no Rio, e claro, considerando total os limites da minha bolha, eu vi que eu não conhecia muita gente. Que a maioria das meninas que eu conhecia estavam em São Paulo. Que é tipo a Fernanda, a Fechira, enfim, que são meninas que super inspiram, né? E aí, a gente pensou em fazer um caminho reverso, que não criar um espaço. A gente começou a fazer pesquisa, né? E a gente viu que realmente existem hoje dados sobre gênero nas tecnologias. Graças a Deus, existem muitos. E, infelizmente, a gente ainda vê como essa equidade ainda está muito longe de acontecer. Mas não existem dados... É, eu sou mentira. É contigo, é contigo. Pessoal. Entendi, eu sou leão, né? Complicado. Mas a gente não. É, duas reunidas, ó. Mas, então, a gente começou a fazer pesquisa e procurando esses dados que tivessem essa visão interseccional, né? Porque, ok, o guarda-chuva mulher é um guarda-chuva muito amplo, né? Existe toda uma diversidade em que é ser mulher. E ser mulher negra também existe muita diversidade. Não é toda mulher negra que é igual. Enfim, a gente não pensa igual. A gente, na verdade, é super diferente e tem coisas comuns também. E, aí, eu comecei a pesquisar desde o mapeamento da indústria criativa da Fijan a outras pesquisas que trazem esses dados, né, de gênero e tecnologia e nenhum deles faz um recorte interseccional. E, assim, eu acho muito complicado você travar qualquer discussão se você não olha para essa diferença. E quando algumas pessoas já me perguntaram, ah, mas você não acha que você está, de alguma forma, reforçando uma separação de mulheres? Não, eu não acho isso porque eu estou olhando para essa diferença para falar, amigas, vamos juntas. Não é só uma coisa de, ah, aqui só entrará mulheres negras indignas e aqui não entrará a brancas. Em nenhum momento a ideia é o que é essa. Pelo contrário, foi de levantar uma pauta e mostrar que, pô, assim, para mulheres em geral esse mundo é extremamente hostil, para nós negras esse mundo, às vezes, nem é uma possibilidade. Então, assim, como que a gente pode fazer com que isso também seja uma possibilidade para outras meninas negras que, enfim, que têm um destino muito, às vezes, muito marcado já, né, tipo, a minha avó era empregada doméstica, a minha mãe é empregada doméstica, tipo, provavelmente eu seria uma empregada doméstica. E não que ser empregada doméstica seja ruim, mas eu acho que essa não pode ser a única possibilidade de existir no mundo para a gente, assim, né. Então, refletindo muito sobre isso, buscando dados e entendendo que não dá para, eu penso, né, tipo, nem na literatura, nem na música, nem nas artes em geral, nem em qualquer mercado de trabalho, eu acho que quando a gente fala de gênero a gente pode botar tudo isso num lugar sózinho, dizer que gênero é uma coisa só. Então, para o mundo das tecnologias isso também não é diferente. Aí, a gente pensou, tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente lançou, em março, um mapeamento colaborativo na rede, convidando meninas negras e indígenas para preencher esse mapeamento e compartilharem suas histórias dentro desse mundo das tecnologias. E aí, para isso, a gente entendendo que, realmente, nós somos poucas, né, nesse espaço, mas a gente existe e a função maior desse mapeamento é dizer, olha, a gente existe. E, agora, a gente está com quase 600 formulários respondidos e tem menina do Epoca e Ushui, que você não imagina o que essas meninas estão fazendo para inventando soluções para problemas a partir desses aparados tecnológicos. E, assim, isso é muito rico. Só que, se isso não é visto, é como se isso não existisse. Então, a função, no final do dia mesmo, é querer visibilizar essa pauta e botar essa discussão na hora do dia também, assim. Então, se você não tem dados sobre isso, você não consegue influenciar nada, você não gera política. E aí, eu não estou falando só de política pública, que, pô, seria um sonho, mas, nesse país, desse jeito, não tem política pública que está rolando, né? Mas, influenciar uma política para o acesso dessas meninas, e não apenas para o acesso, mas para a permanência delas também, né? E aí, a gente tem dois motes de ação atual, que um é o mapeamento e o outro é uma série de vídeos com dez mulheres negras que a gente considera referência desse campo, que já tem uma atuação. A Fernanda, inclusive, é uma delas, e que a gente quer lançar agora, no mês de junho, pegando o gancho do dia da mulher negra latina e caribenha. É uma série de pílulas de três minutos, mais ou menos, contando um pouco da história delas e essa relação com as tecnologias, com o intuito de inspirar outras meninas, né? Então, a ideia é que esses vídeos possam tocar outros corações. Desculpa, Júlio chama... O movimento negro está fazendo Júlio das Pretas por todo o país. Esse é um dia internacional da mulher negra que vem aqui no Brasil. Dia 25 de julho é dia de Teresa Benguela e da mulher negra. Exatamente. Mas é isso, a gente vai vir com um mês inteiro, que é 25 dias de outro racismo, né? Então, vai vir um mês inteiro aí, trazendo essa pauta. Porque, na boa, gente, assim, não é um problema dos negros só. É um problema nosso, da sociedade. Se a gente não discutir isso, assim, se a gente fingir que isso não existe, a gente nunca vai avançar nisso. Então, a ideia é meio que essa, assim. Obrigada. 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 Eu preciso de falar, a Code Rights é uma organização liderada por mulheres, um conselho é todo de mulheres. E eu também vinha. Vinha de pesquisa, de centro de pesquisa, de universidades e tal, em que eu tava sempre com os chefes, homens, mesas de senhores engravatados. que foram parte da vida, ainda são. Eu atuo bastante também em fóruns diplomáticos e tal. Então, aí na CodeWrites eu quis fazer diferente, né? E eu lembro que quando eu estava formando a organização, eu sentei perto do DMG, que é do comitê gestor da internet, e do NIC, BR, o pai da internet no Brasil. Eu falei, ah, estou fazendo, estou com os ginais. Aí o DMG, mas por que eu sou mulher? Eu falei, mas por que não sou mulher? Você é sempre só homem. Aí, não, mas a mesma fala, não, mas separando, tem bons homens. Eu falei, tem muitos bons homens, mas já estou cheia deles. E aí, deu um tempinho, depois dessas conversas, ele soltou um artigo, não sei se vocês lembram, o Estadão, que é colunista, falando que não precisava de cota, de inclusão das mulheres nascidas. Já tem nem começado essa conversa. A gente tentou responder e tal. O Estadão não deixou a gente publicar lá, porque a gente fez um apanhado de respostas de várias mulheres para o DMG. e aí, eu acho que a gente estava na canta e colunista, e a gente publicou no Brasil Post. Mas estou falando isso por quê? Porque isso que a Sil falou, da gente ter que dar uma separada para entender, é tão importante e não entendido no setor e nos, sei lá, o DEMI ou CGI são big boss, big players, né? Em sentido de dinheiro, em sentido de quem fazem a maior pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil é o comitê gestor que faz. Então, eles não são sensíveis a sistemas de gênero para nada. Sorte que agora a gente tem duas mulheres eleitas como representantes de sociedade civil, para o Conselho, não é Flávia, ela é febre, já era brasileira, e a outra é Yumi, que é do Garoa Hacker. Isso falando como que ainda tem muita coisa para trabalhar também ali no nível das políticas, para quem está fazendo política de internet entender que a questão de gênero é uma arte forte, né? E, bom, aí na Codin Rights a gente tenta fazer pesquisas que tenham, como é uma organização liderada por mulheres, com conselheiras mulheres, a gente está tentando entender também as ferramentas por essa perspectiva feminista, né? E o que a gente tem tirado é bastante assustador. Por exemplo, em Tuxo Padados, vou dar um furo aqui, espero que a Tati não me bada depois, mas a gente vai soltar na semana que vem um artigo, que é uma análise sobre profiling. Como fala? Perfilamento? Construção de perfis para venda para questões de marketing, publicidade, né? E aí a gente fez um experimento, na verdade uma amiga que optou por não ter muitas configurações de proteção e de privacidade na navegação dela, e ela engravidou. E aí ela foi acompanhando como tudo que ela recebia de marketing, antes ela estuda tecnologia também, trabalha para o terceiro setor, então antes a publicidade tinha a ver com tecnologia. e depois, quando ela ficou grávida, ela virou uma grávida só para o mercado. E aí uma grávida com toda a visão do que é o papel da mulher na gravidez, né? Então ela começou a receber primeiro propaganda das coisas de neném. Aí depois que o neném nasceu, propaganda para ficar gostosa para o marido, porque aí pressupõe que você precisa ir para a academia, sei lá. E o marido, o parceiro dela não estava recebendo, e ele era grávido igual, né? E também, sem grandes proteções aí na navegação, não recebia isso. Então aí a gente fez uma análise de como que isso tudo reenforça estereótipos nas coisas que você está vendo e às vezes não é nem tão consciente assim, né? É só informações subliminares na sua navegação. Esse é um exemplo do tipo de análise que a gente faz. a história dos main straps também. A gente foi vendo que ser mulher, para as tecnologias também, é todo um mercado, só que esse mercado está sendo construído por homens brancos do Vale do Silício que querem te vender um modelo do que é ser mulher, que já é o que a gente questiona há tempos com todos os feminismos. Então, é um pouquinho do que a gente faz. Por um lado é isso, esse tipo de pesquisa. E, por outro, tem essa parte forte aí na segurança digital. A gente sabe que a violência de gênero online tem escalonado cada vez mais. E é uma coisa que não é bem mapeada. As respostas também têm um problema. Você vai ali na delegacia de crimes cibernéticos, vão falar ha-ha-ha para você. Ou então, na delegacia da mulher, as questões técnicas ali, a formação e a abordagem técnica ali é falha, mas eu também nem acho que é só por delegacia e leis que se resolve isso. Tem estratégias e táticas digitais também contra discurso, para proteção. Então, é uma área que a gente está também estudando e tentando entender mais. Inclusive, é uma área que está faltando mapeamentos. A relator especial de violência contra a mulher da ONU está fazendo uma consulta para o próximo relatório dela, que é especialmente sobre violência de gênero online. E aí, a gente está tentando articular com parceiras, precisamos conversar até, para começar a mapear quem são os autos, quais os tipos de ataques, quais as estratégias que a gente pode montar ou de contra-discurso, ou de defesa, redes solidárias e tudo mais. É essa outra área que a gente trabalha. É interessante falar sobre o Pilates. Eu vou falar mais sobre o Pilates, que é a comunidade que mais participa no Brasil. E o Jungle Girls é meio que embutido, porque muitas vezes ele é organizado por Pilates no país. Então, o Pilates é uma organização internacional. Ela é mantida pela Python Software Foundation, que é a organização que mantém a linguagem Python de programação. Lá fora, o Pilates tem uma missão de trazer mais mulheres para o setor de liderança com Python. E quando a gente começou aqui no Brasil, a gente encontrou uma área que já era difícil ter mulheres na área de programação com Python. Então, aqui no Brasil, e eu acho que em outras regiões que têm a mesma estatística daqui, pode repetir isso. Aqui no Brasil, a gente tem muito um trabalho de iniciação de mulheres com Python, que é a ferramenta que a gente trabalha. E o que eu gosto muito do Pilates é que a gente consegue abordar tanto iniciantes, aquelas que têm algum interesse com programação e tecnologia, quanto mulheres que já estão na área. Mulheres que já trabalham com isso, mulheres que estão fazendo mestrado, mulheres que fazem doutorado. Então, acho que é um grupo riquíssimo de troca de experiência, que a gente promove muito. A gente não fala nessa palavra, mas eu sinto nisso no grupo, mentoria de mulheres. Então, a gente sempre tem uma com algum conhecimento a mais ajudando a outra. E essa troca de experiência não é só importante pra gente que já está na área e que já tem algum conhecimento. Essa troca de experiência não é só importante pra quem é iniciante. É muito importante pra gente que já está na área e já tem algum conhecimento. Porque, muitas vezes, alguém que está começando agora tem uma visão completamente diferente da tecnologia, de programação, das necessidades. E, no mercado tecnológico, você tem que viver de troca de experiência. Porque, muitas vezes, existe um problema de programação sobre qualquer coisa. Muitas vezes, é um olhar diferente sobre o mesmo problema que traz a solução. Então, é importante você ter essa troca, até mesmo de quem está de fora. De quem não tem conhecimento nenhum. Que vai fazer uma pergunta que você jamais imaginou. Muitas meninas... O que eu gosto muito de participar no Jungle Girls. No Jungle Girls, a gente faz um workshop de um dia. Onde meninas sem conhecimento nenhum de programação, no final do dia, conseguem colocar um site no ar escrito um byte de ângulo. E aí, o prazer que me dá de trabalhar com isso, de ser treinadora nesses eventos, É que você pega uma menina ali, que não tem conhecimento nenhum. Ela vai começar a te encher de perguntas que você jamais pensou. Sobre Python, sobre Django, sobre computação. E, muitas vezes, isso te tira de um pedestal. Você não fica num pedestal. Tipo, ah, eu sou foda, eu tenho conhecimento pra caralho. Porque aquela pessoa que tá ali na tua frente, que não tem conhecimento nenhum, vai te fazer uma pergunta cabeluda que você jamais imaginou. E aí, você vai sentar ali do lado dela. Não. Isso daí, realmente, eu não sei. Vamos procurar aqui no Google. E aí, você vai procurar no Google. Vai entrar nos fóruns de discussão e vai descobrir a resolução junto com uma outra pessoa. Só por causa de um olhar completamente diferente. Então, é isso que me estimula hoje, fazer parte desses coletivos. E a minha maior satisfação é quando alguma menina que fez um treinamento comigo, chega e fala pra mim, conseguiu um emprego com o pai. Passei na faculdade de sistema de informação. Vou passar a fazer agora sistema de informação. Passei em ciência da computação. Vou fazer ciência da computação. A menina daqui do exame vai ser cientista da computação, entendeu? A menina daqui do exame vai ter muito mais conhecimento que eu. Então, é o prazer dessa troca de experiência e é uma motivação de você ser alimentado também. Porque você sente que está participando da vida da outra pessoa. Que a outra pessoa está conseguindo várias coisas. Porque, às vezes, você só sentou ali do lado dela e trocou uma ideia com uma coisa muito simples, entendeu? Então, é muito motivante fazer esse tipo de trabalho. A gente é tudo voluntário. A gente não cobra nada. Todos esses eventos, na verdade, a gente doa muito. Porque todos esses eventos, por serem gratuitos, a gente tem que correr atrás do patrocinador. A gente vende camiseta. Vem com a camiseta do Pilates. A gente vende camiseta. E é levantando essa verba que a gente paga um lanche. E muitas vezes a menina passou pra participar do workshop. Porque os workshops são limitados. Porque a renda é limitada. Se a gente quisesse, a gente faria workshop. Todo mundo colocaria sentado junto e ficaria o dia inteiro por ano. Mas, como a renda é limitada, a gente faz um workshop limitado. E aí, de 300 inscrições, 30 são selecionadas. E aí, muitas vezes, a menina fala, pô, eu queria muito participar do workshop, mas ela não tem dinheiro pra passar. E o que já aconteceu? Saindo lá de queimar, saindo da puta que pariu. Não tem como eu ir no teu workshop, mas eu queria muito. Não tem como eu almoçar. Eu posso ir pro workshop, eu posso chegar depois do almoço, porque não tem como eu almoçar fora. E aí, você participa da vida dessa pessoa, que, às vezes, não tem nada. E aí, isso é muito fácil. E aí, daqui a um ano, essa pessoa já está estagiando, já está estudando. Daqui a três anos, já está trabalhando, entendeu? Já é formada. Daqui a cinco anos, ela tem muito mais conhecimento do que você. Já está melhor do que você. Você ficou pra trás, na verdade. Está muito motivante. Obrigado. 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 É muito feliz de me conhecer pessoalmente, de verdade. Fico desconhecido, né? Fico desconhecido, né? Inclusive, eu fiquei desconhecido no grupo da Maria Lábia, ano passado. Fico feliz, né? E, assim, como dá mais felicidade é que, assim, pensando que o Maria Lara é um projeto meio nucleico, assim, que a gente conversa com muita gente fora de São Paulo, mas a gente já tem essa coisa meio nucleica lá em São Paulo, né? Até porque a gente não consegue se mover muito porque é um projeto voluntário que vive só de subsistir a gente não ganha nada a gente tem dois fundos que financiam só projetos específicos, não tem nada que gira dinheiro pra gente, a gente não é financiado por nada de setor de empresa, de nada são fundos diretamente voltados pra projetos feministas e projetos de terceiro setor que financiam os dois projetos principais que a gente faz, né? A gente fez um projeto no ano passado, que foi especificamente bem estrito, que era o Mulheres Texamba que foi um projeto voltado pra oficinas que a gente fez em São Paulo, e um outro projeto que tá em andamento, né? pelo segundo ano, que é financiado pelo fundo Elas que investe em projetos e iniciativas feministas no Brasil que é a Vedetas que é um projeto onde a gente investe em redes autônomas e tecnologias feministas de redes e ele tá indo pro segundo ano mas é um fundo escasso um fundo grande, a gente recebe a gente recebeu 15 mil reais por ano pra fazer esse projeto e é uma coisa que a gente conseguiu trazer oficinas pro Rio ano passado e esse ano a gente não conseguiu e... então, assim, é tudo muito escasso tudo muito nucleico mas, assim, meu... a minha grande satisfação, assim, a minha grande paixão de trabalhar com a Maria Lab é justamente que a gente consegue ser realmente horizontal e realmente interseccional tudo que eu ouvi nessa mesa é tudo que a gente dialoga e tudo que a gente dialoga é tudo que move realmente o que a gente faz de inovação quando a gente fala de inovação é realmente pra onde eu tô indo agora, assim de projeto de inovação social e pra onde eu tô indo e aí, quinta-feira eu tava conversando pra uma aplicação que eu tô sendo indicada pra uma fellowship da Choc e... aí a selecionadora me perguntou o que que realmente a gente tem né o que que tem realmente sido é... determinante quando a gente fala de impacto de Maria Lab o que que o que que realmente impressiona o que que é resultado pra gente é isso é quando a gente pensa no diálogo que a gente tem de Maria Lab e a gente pensa que quando a gente fala que a gente realmente é feminista interseccional e horizontal não é porque a gente é Maria Lab que a gente coloca uma marquinha aqui ah, tem núcleo da Maria Lab no Rio em qualquer lugar a gente tá quer ter mas é porque a gente consegue ter uma influência e a gente vê nosso trabalho refletido no trabalho que a Paula tá fazendo no Pai Ladies e a gente se sente apresentada nisso no trabalho que a Sil faz no Olab no trabalho que a Joana faz na Golden Rats no trabalho que a Geisa faz nas periféricas em Salvador no trabalho que a Mari e a Ellen fazem lá no Pretas Hackers em Salvador também no Mídia Étnica sabe, foram coisas que a gente ajudou a conversar e que elas foram autônomas e foram crescendo por si só não tem nome, não tem nome Maria Lab a gente só ajuda mas essas coisas nos retroalimentam e nos enchem de ideias e nos enchem de inovação a ponto de criarem novos projetos que também não tem nome de Maria Lab e que ao mesmo tempo eu começo a pensar será que é megalomania da minha parte ou será que é uma coisa desnecessária será que a gente precisa de outras organizações mas não, a gente precisa porque justamente pra diminuir essa carga e aí eu lembro que lá no começo a Ana deixou aquela bomba tipo sou uma mulher negra na PUC estudando ciência da computação e aí eu me sinto com aquela responsabilidade de ver um monte de coisas aqui e tem um monte de tecnologia que eu vejo aqui que não tá indo pra fora e eu me sinto da mesma forma sou uma mulher negra trans vendo um monte de tecnologias mexendo com inovação social mexendo com um monte de espaços mexendo com processos do Open Government Partnership que é transparência governamental terceiro plano de ação de simplificação dos serviços públicos e um monte de tecnologias novas e segurança de informação e redes autônomas uma porrada de coisa e pra onde tu tá chegando? se tá chegando pra outras minas negras se tá chegando pra população indígena se tá chegando pras minas trans se tá chegando pras minas lésbicas se tá chegando pras pessoas neurodiversas que na verdade é onde eu tô tipo são os meus espaços sabe? e aí eu tô esses dias eu tava ouvindo aquela música da Tássia Reis do afrontamento sabe? num num mundo machista as oportunidades são racistas os caras que você tá falando tipo é a treta é essa é um ponto a mais sempre assim é tudo racismo é tudo racismo e um ponto a mais sempre pra cada pra cada opressão pra cada e aí como é que você conecta isso? então assim os próximos passos e aí é mais ou menos onde eu tava surtando ontem tipo no aeroporto pra entregar um projeto e é uma iniciativa conjunta que obviamente eu vou envolver vocês mas já tô né? que é uma pré-proposta de mais um espaço né? porque a gente não precisa realmente buscar lá fora já tem um monte de projetos sendo feitos aqui no Brasil né? onde a gente tá atuando em conjunto né? dentro desses espaços né? inclusive o Preta Lado é uma dessas iniciativas e a gente tá co-criando isso e o Coding Rights tem essa iniciativa também né? do Chupa Dados fazendo essa visualização de dados também né? e essa análise e e aí também tem outras iniciativas na América Latina fazendo também essas visualizações e trabalhando em tecnologias feministas mas também trabalhar tecnologias feministas e trabalhar tecnologias é étnicas e e aí volta naquela questão né? a gente precisa ganhar dinheiro mas que dinheiro? ou a gente não precisa ganhar dinheiro mas a gente precisa redistribuir essa renda e de que forma redistribuir essa renda e de que forma redistribuir essa informação e como coletar essa informação da academia de volta e isso a gente volta pra pesquisa e desenvolvimento e como inserir essas pessoas que estão sendo mentoradas né? e que estão recebendo e sendo inseridas na programação e desenvolvimento e como atender aquelas pessoas que estão publicando informação e publicando conhecimentos horizontais publicando conhecimentos não hegemônicos né? coletivos né? organizações que estão fazendo blogs que estão fazendo sites que estão publicando wikis e tal e que querem desenvolver sites mas precisam fazer isso de forma segura e que a gente não está tendo tempo de atender essa demanda então a gente precisa também de centros de pesquisa e desenvolvimento que estão focados aqui no Brasil que estão focados na América Latina então a ideia que eu estou se envolvendo em conjunto e que a gente precisa fazer essa parceria agora e estou tentando fundos e isso nasceu na Maria Lab e estou começando a crescer e virar uma coisa né? está virando uma coisa um pouquinho maior é um centro de desenvolvimento de tecnologias de gênero e étnica e agora eu estou esperando na verdade os resultados disso para começar a tornar isso real mas isso também nasce de uma perspectiva da Maria Lab nasce de uma perspectiva que é uma construção coletiva e isso é muito bacana assim de ver que isso é coletivo isso não nasce de uma ideia só isso nasce de tudo que a gente coleta e é uma história contada na verdade é uma história de muita de muita luta e de muita força assim isso é interessantíssimo isso é é muito gratificante de ser bem então Ingrid você gostaria de acrescentar alguma coisa de como por exemplo o que você espera da sua etapa final eu fiquei sabendo aqui inclusive que você passou com a maior pontuação em quatro anos do desafio isso porque você tinha dito que não foi preparada imagina se tivesse ido imagina se você tivesse ido preparada de fato o que você espera então do próximo desafio como está sendo a sua experiência até agora cara eu só espero que eu consiga é que eu me falo mais moças para a gente poder treinar juntas porque desde que eu comecei a jogar eu tive um resultado e conhecimento de que tem quatro meninos que jogam no país para mais de cem homens essa essa estatística é muito ridícula então desde que eu entrei e principalmente agora desde que eu ganhei eu não estou tentando recrutar para a área porque na área de segurança da informação também é a situação não está muito melhor e o prêmio mesmo da etapa final eu acho que vai ser alguma pagam em algum emprego você tem uma ótima oportunidade para quem queira queira e eu não sinceramente eu não pretendo ganhar isso a coisa mais importante que eu quero fazer é recrutar mais mulheres para poder jogar também se alguém se alguém aqui tiver interesse nós falamos olha vai lá vai em São Paulo é daqui a uns 4 meses tem um tempo suficientinho que é bom vamos competir comigo quero ver muito competindo comigo amigo e quem quiser fazer isso quem tiver interesse na área de rádio por favor retira o lado comigo você não se conhece com alguém também porque aí todo mundo vai treinar sozinha para a área de rádio nós vamos treinar sozinha e vou pôr umas competições eternas também para a gente que é assim que eu pretendo me procurar porque se fazer outro jeito não vai ser tão divertido para mim não vai valer a gente a pena para valer a pena vai ter que ser assim então divulguem se alguém gostar de hacking quiser aprender estou aqui mas dá pra vou aproveitar para te fazer a pergunta dá pra pegar uma menina do zero crua que não sabe nada de hacking para parar em 4 meses você acha que consegue? eu comecei sabendo nada zero coisas desde até até 2015 eu nunca tinha uma linha de comando 2 anos atrás até 2013 meus pais usavam o Windows XP minha mãe caiu em golpe de oh estou com sua filha aqui e meu computador era cheio de spyware tipo de 2015 para cá eu fui do zero ao não digo sei eu digo uns 40 em pouquíssimo tempo ou seja quem tem zero conhecimento tem muita chance de aprender e se eu conseguir vocês conseguem só isso a gente pode disponibilizar o contato dela um pouquinho mais tarde a gente ainda deu um pouco de tempo para a mesa o debate seria mais ou menos o que vocês já responderam cada uma inclusive foi maravilhoso sobre o que vocês esperavam e qual o feedback positivo que vocês liam com o projeto de vocês foi muito bonito os relatos de todas vocês eu vou aproveitar então e abrir o público a perguntar a qualquer uma das convidadas sobre o projeto sobre se vocês têm dúvidas o que vocês gostariam de saber eu já perguntei para a Ingrid saber eu tenho esperança gente quatro meses para virar rock alguém quer fazer alguma pergunta para alguma das convidadas qualquer convidada pode responder ou se você quiser perguntar especificamente para alguma para responder alguém só lembrando que eu não mostro muita coisa daqui não ela perguntou sobre Aaron Schwartz que tinha sido mencionado mais cedo e vou deixar responder ah tá o Aaron Schwartz ele foi um ativista né aí morto deixa eu ver se eu lembro a data foi em dois mil sete sete né estou tentando lembrar dois mil isso era dois mil sete mas enfim deixou alguns legados importantes com relação a liberdade de informação especialmente com liberdade de conhecimento é também também ajudou em alguns dos movimentos importantes do do reactivismo moderno né especialmente em levantar essa discussão de reactivismo não só na na questão do do pirate play mas também na na disponibilização ele ajudou na disponibilização de centenas ou milhares de documentos e de arquivos acadêmicos né mas também também influenciou bastante nessa geração de disponibilização de arquivos de uma forma pública via na discussão do torrent como um formato de distribuição de dados e aí a morte dele gerou bastante discussão também nessa né sobre sobre essa pauta e bastante comoção até porque também teve a questão de ele ter sido processado por esse por ter disponibilizado esses dados e aí foi basicamente isso isso gerou inclusive muita da movimentação inicial do que era o movimento tido como anônimos antes dele se tornar uma coisa péssima o aaron foi processado pelo ele colocou ali o computador baixando toda não toda mas os artigos ele pôs no MIT copiando artigos acadêmicos milhares e tal e ele foi processado só para copiar ele nem disponibilizou e aí e aí esse processo ficou pesado na vida e tal e aí até a morte de só comentando uma coisa interessante ele fez isso ele baixou esses artigos de uma revista científica chamada GISTOR e é muito louco porque a GISTOR ela tem vários artigos depois sei lá quem pesquisa vai ver isso esses artigos são produzidos pela academia muitas vezes a academia pública a universidade pública e essa é a contradição do capitalismo que a gente vive hoje da propriedade intelectual ele 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 queria disponibilizar a GISTOR ela 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 transforma essa produção científica pública numa numa num conhecimento privado né numa mercadoria né que as pessoas deixam de ter acesso então isso também assim expõe muito a contradição desse mundo que a gente vive hoje né então é interessante pensar nisso ele era trabalhava junto com o Lessing foi responsável pelo começo do Creative Commons também desenvolveu o protocolo de RSS pra gente receber fim de upload de novidades não só pra condimentar que tem um documentário que conta a história da vida dele e aí tem imagem desde ele criança porque o interessante é que ele faz isso ele é consciente de tudo isso desde que ele é muito pequeno saca ele cresce no meio o moleque tinha sei lá 13 anos e ia na conferência com a galera de 40 e assustava todo mundo assim pela consciência que ele tinha das coisas e como ele era inteligente e tal então tem acho que o nome é o menino da internet a história de Aaron Schwartz então conta a história dele tem no YouTube também então se alguém se interessar conhecer mais alguém tem mais alguma pergunta Oi Oi Ingrid eu sou a Letícia eu fiquei curiosa sobre essa competição que você participou mas eu não entendi exatamente o que que era acho que eu não ouvi o nome direito você pode falar um pouquinho mais sobre sobre essa competição e o que você faz e como é que foi dá dá pra falar então é uma competição é eu ouvi direito dessas vezes é uma competição que tem várias modalidades todas elas são referentes a alguma área de segurança tem vários desafios que às vezes é um arquivo às vezes é um web site vulnerável e o objetivo é você achar a flag você explorar a vulnerabilidade de o que é que você tem recebido no desafio e achar uma string e ganhar pontos com isso basicamente essa é a ideia e é uma competição o RedSec que roda o Brasil inteiro tem etapas em todas as capitais e é um campeonato de Hacking é o mais importante da América Latina você quer mais detalhes sobre como é que funciona as etapas ou o tipo de desafios pode ser por favor fala por favor nossa alguém fala ela falou que sim por favor ah tá bom então desses desafios tem várias categorias categorias de criptografia você tem que quebrar uma mensagem criptografada de alguma maneira algumas vezes com métodos ainda utilizados até hoje tipo sobre criptografia RSA que é tipo 90% da internet usa RSA CRC que transmissão de pacote de rede sempre tem CRC tem Reverse que é engenharia reversa e você tem um arquivo corrompido você tem que executar sem o código fonte você tem que mudar o programa para ele fazer o que você quiser isso esse é o jeito que você recraqueia jogos você pula a experiência desse jeito só a curiosidade daí você tem que fazer isso com as primeiras que te mandam tem análise floresse você tem uma imagem às vezes com uma mensagem estrelada grafada dela ou você tem um arquivo corrompido de um disco ou memória RAM você tem que recuperar arquivos de dentro desse arquivo desse dispositivo corrompido tem web você explorava unidades em páginas web algumas delas muito recentes até tipo Apache Wordpress tem várias todo dia sai um ataque novo de Wordpress todo dia sai uma challenge nova usando esse ataque então você aprende várias coisas tem qualquer área da computação se você jogar você vai aprender alguma coisa que vai acabar sendo útil o que a área que você esteja e é é legal você aprende muito é muito satisfatório quando você consegue terminar um desafio que você passou horas tentando e tem os times é importante todos os times é tem uns grupos do Telegram que é tipo um lobby para os participantes tem times vários times bem famosos no Brasil tipo a RTFM a ATF meu time é Pai Leites tem algumas moças lá tipo só eu e a Clara em programas tem umas moças iniciantes e tem a etapa de times e a etapa solo a etapa solo é a etapa classificatória que dá esse que eu partidei a etapa de times fica o ano inteiro e eu acho que é isso básico eu não estou tomando muito tempo eu acho a gente vai disponibilizar o contato da Ingrid depois na página do Mana Pirata que aí todo mundo aqui pode pegar e entrar em contato qualquer coisa a gente estourou um pouquinho o tempo da mesa queria saber se alguém tem alguma última pergunta eu sei que é difícil como esses encontros são gratuitos e tudo mais eu lanço uma ideia de a gente partir desse encontro sermos semeadores da cidade que a gente reside entendeu a gente tem esse contato pode até fazer a videoconferência que nem a Ingrid está fazendo não precisa necessariamente todas estarem juntas o importante é levar a informação para locais que às vezes não chegam tem muita coisa que eu fiquei sabendo aqui entendeu eu pude estar aqui e as outras pessoas que não puderam aí uma semeia para a cidade dessa cidade tem uma outra que é da outra cidade e vai semeando entendeu como uma rede mas uma rede real não virtual porque é diferente quando você vê cara a cara do que na internet num telegram num whatsapp é muito diferente então essa é a ideia que eu ponho aqui para a gente poder semear isso no Brasil todo de cidade em cidade a gente vai alcançando gente muito obrigada a todos os convidadas agradeço muito que vocês tenham podido vir uma honra gigante para a gente nossa não sei o que falar esse é um espaço muito legal experimental que é a primeira vez que a gente está fazendo para esse tipo de iniciativa a gente quer como ela falou que ele se espalhe mesmo que não seja da organização uma pirata os garotos tem aquela cultura já de ir para o porão e fazerem os grupinhos dele e acontecerem ou então juntarem todos eles no sei lá no telegram deles e fazerem o que eles quiserem então vamos fazer isso conosco também vamos juntar os nossos grupinhos vamos disseminar essa cultura não só a cultura hacker a cultura da alfabetização de informática entre nós vamos nos empoderar em questão porque querendo ou não a gente vai ter que impor a nossa presença na marra querendo eles ou não a gente está aqui para ficar então de novo muito obrigada a todos vocês e eu estou envolvida em movimentos ativistas tanto na militância presente nas ruas quanto de ativismo online desde 2011 então já é bastante tempo e eu vim trazer um pouquinho da minha experiência sobre segurança que já foi mencionado mais cedo para quem veio na parte da manhã o quanto que a nossa falta de segurança e o compartilhamento de informações sensíveis às vezes a gente faz até sem pensar mesmo acaba comprometendo a nossa integridade a nossa imagem inclusive a nossa segurança perante ao Estado e às corporações e muitas das coisas eu vi acontecendo assim na minha frente ou com amigos muito próximos então eu vim trazer isso para vocês e ensinar um pouquinho sobre segurança e como aprender a lidar como você dominar as informações ao invés de deixar que as informações dominem você em 2003 o Snowden já tinha avisado para a gente que a NSA olhava os dados e coletava os dados de absolutamente todos os cidadãos dos Estados Unidos e possivelmente do mundo porque eles estavam em expansão a missão deles é de vigilância completa inclusive que eles estavam grampeando chefes de Estado a Dilma na época ele tinha sido avisada disso toda a cúpula dos nossos políticos já tinham sido avisados disso ele tinha explanado que os Estados Unidos tinham interesse no nosso petróleo eles estavam mexendo os pauzinhos para poderem articular politicamente um jeito de abrir os nossos postos de pré-sal parece que não adiantou muito porque em 2014 a gente teve aquelas gravações todas da presidente do ex-presidente de todo mundo ainda está tendo de lavada enxurrada todo mundo sendo áudio whatsapp telefone tudo gravado grampeado e vazado assim falou pra que né facebook whatsapp telefone todos esses programas mesmo que eles aleguem que protejam seus dados qualquer governo pode pedir os dados para essas empresas seja por mandato judicial ou pelo que eles chamam de backdoor a porta dos fundos eles acessam o seu computador e pegam os dados acessíveis que estão na sua máquina em 2005 ou em 2015 aliás com o apagar das luzes do governo Dilma antes dela cair pelo golpe do impeachment ela sancionou a lei de antiterrorismo ela vetou dois artigos mas ele é uma lei perigosa que pode muito provavelmente será usada para coerir manifestações porque ela é muito genérica a interpretação dela e ela pode incluir qualquer pessoa que destrua patrimônio ou seja o maluco quebra ônibus para fazer um protesto ele pode ser enquadrado na lei de terrorismo porque no artigo fala que ele está sabotando mecanismos de transporte entendeu então assim é uma licença que o estado se deu para poder foi uma resposta toda a movimentação de 2013 e 2014 que estava tendo e que a classe política não estava custando nem um pouquinho inclusive o discurso quando começou a ficar muito grande que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo eles realmente achavam que era algum partido da oposição financiando é sério eles realmente lá em Brasília o garotinho que está patrocinando isso quem é que está patrocinando eles achavam que tinha dinheiro rolando por baixo quer saber quem é que estava patrocinando o black bloc quem é que está patrocinando não sei o que mesmo sendo assim um movimento autônomo que estava acontecendo e em resposta a cada vez maior violência policial que estava aumentando né aí passei em São Paulo desde 2011 eles inclusive tem uma diretriz que foi mantida a sete chaves chamada diretriz olho de águia que permite que qualquer PM bombeiro né qualquer servidor público da área militar eles podem filmar e armazenar os seus dados em situações de protesto em situações de missão policial missão de brigada de bombeiro mas mesmo que você não esteja cometendo crime nenhum eles podem filmar sua cara e guardar no banco de dados deles o que eles fazem com isso ninguém consegue descobrir todas muitas pessoas já tentaram entrar num processo pra poder reaver os arquivos descobrir o que eles estão armazenando eles não dão e o governo do estado de São Paulo dava val pra que isso permaneça a gente tem medo de que isso seja uma tendência que se espalhe pros outros estados e que eles já façam isso informalmente e estão lutando judicialmente pra que isso se torne legal a gente já tem drones aqui no Rio de Janeiro já tem todo o aparato só falta mesmo a lei falando ó tá liberado viu galera pode usar uma coisa que inclusive muitos manifestantes de 2012 2013 2014 relataram é que policiais militares com frequência filmavam assim você passando filmava sua cara e começava a fazer um álbum de figurinhas de manifestantes que iam com mais frequência né se você era uma figurinha mais carimbada eles já ficavam de olho em você eles já olhavam assim ah tem um álbum do Rio de Janeiro eles olharam os manifestantes do Rio de Janeiro mesmo que não soubessem o seu nome já tinha a cara lá vândala do cabelo rosa né o vândalo tatuado no nariz sei lá assim e aí eles já iam direto em você e uma coisa que inclusive não tinha eu fiquei sabendo hoje que ontem na manifestação aqui da greve geral a polícia foi muito cirúrgica na ação de repressão dela ela foi em pessoas muito precisas e deixou todas as outras limpais por quê? quem que ela já está conhecendo? na roda de quem que esse povo está rodando? em São Paulo duas militantes do MTST foram presas comprando pastel sabe sem estar fazendo nada porque a polícia chegou em peso prendeu as duas sem nenhuma denúncia só falou que era para averiguação mas já jogou as duas no camburão então assim eles têm essa permissão de vigilância e repressão o que a gente pode fazer então passa um pouquinho eu vou falar um pouquinho do caso Firewall que foi o caso dos 23 que todo mundo conhece ficou conhecendo como o caso dos 23 inclusive a gente tem integrantes dos 23 aqui o que aconteceu? o Firewall foi o inquérito o nome do inquérito dado que acusou esses 23 formalmente por formação de quadrilha e por terrorismo digamos assim quadrilha armada quadrilha armada vírgula porque quem tinha a arma da quadrilha era o pai de uma menor idade que era a segurança então assim foi isso que eles usaram de desculpa para falar que a quadrilha era armada e o caso inteiro foi montado baseado em jornal revista tudo se você pegar o Firewall está disponível na internet está disponível online aliás vocês vão ter que ter muito saco porque são 12 volumes e trilhões de apêndices só de vigilância de escuta telefônica tudo vigilância de escuta telefônica da vida inteira dessas pessoas então é tudo montado baseado em publicações de Facebook públicas eles pegam vão na sua página printam o que você está postando printam as suas conversas públicas printam a reclamação que você fez do seu namorado que te traiu com a fulaninha do grupo tal e montam um caso a partir daí eles não estão nem eles botam todo mundo no mesmo balaio e falam ó essa aqui é a gang entendeu é isso e outra coisa também que eles fizeram que foi muito sujo foi o seguinte eles arrolavam as pessoas que eles queriam pegar informações sensíveis como testemunhas como testemunha você não tem direito ao silêncio você tem que prestar depoimento ao caso que você foi testemunha se você testemunhou um assassinato você tem que prestar depoimento sobre o assassinato porque senão é obstrução de justiça só que o que as pessoas não sabiam por ignorância de direito mesmo é que você quando você é testemunha você não precisa dar nenhum dado pessoal seu se o policial pergunta o delegado pergunta onde você trabalha onde você estuda você não precisa responder você fala isso não tem nada a ver com o que eu testemunhei mas como as pessoas foram pegas e não sabiam disso elas acabaram falando muita coisa umas das outras com medo mesmo de serem incriminadas e já querendo se livrar então muitas das pessoas que foram roladas nesses 23 sequer tinham acesso a internet mas porque elas foram mencionadas nesses depoimentos elas acabaram entrando também na roda então assim aí passa de novo eu vou falar de um caso que foi emblemático aqui no Rio de Janeiro que foi o caso da Sinin a Elisa Quadros o que aconteceu a Elisa Quadros ela participou do Ocupa Cabral ela estava ficando mais em evidência porque ela tinha feito entrevista para para uma mídia livre tinha gravado um vídeo então assim o rosto dela ela já estava um pouquinho mais em evidência nem era grande coisa mas eu nem sabia ainda quem era garota ela só mais uma aqui mas como esse vídeo viralizou um pouquinho e como a cara dela era mais carimbada desses álbuns eles aproveitaram para pegá-la como parha e montaram toda uma narrativa de que ela era líder dos black box que ela levou galão de gasolina para queimar lege que enfim inventaram tudo o que eles queriam e quando eles decidem que eles vão usar você como parha não interessa se a narrativa deles está certa ou está errada para você desconstruir isso vai ser muito difícil muito difícil agora em 2017 que ela está podendo dar entrevista sem estar recebendo ameaça de morte então assim é muito perigoso quando você se coloca em evidência mesmo que sem querer quando você tem uma falta de cuidado e aí eu vou em contraponto usar um outro caso para vocês entenderem vai passar foi o seguinte esse é o caso Emma Emma é um pseudônimo dessa ativista daqui do Rio de Janeiro também que ela também fez parte de muitas ocupações ela também foi muito procurada pela polícia inclusive o caso o Fariol achava que ela era a líder dos Black Blocs antes da Sininho mas o que acontecia essa menina ela era tão 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 precavida e paranoica que até para comer não ocupar se ela tomar banho ela não tirava a máscara dela e eu estou falando sério Emma era o pseudônimo que ela dava aqui no Rio de Janeiro porque depois a gente descobriu que em São Paulo ela dava outro nome no Distrito Federal ela dava outro nome então cada estado que ela ia ela rodava completamente a persona dela e a polícia levou muito tempo porque dá para ver no inquérito a raiva que eles ficaram dessa garota de não conseguirem achar ela eles procuraram para valer fizeram pegaram depoimentos de todo mundo para ver se alguém deburava que ela não achara então assim a diferença entre você ter controle total da sua informação e você acabar caindo na mão do estado por às vezes por ingenuidade mesmo entendeu e vamos lá para o próximo o que a gente pode passar de segurança offline você vai para a rua você vai militar vou lá dar na minha cara a magnífica tapa o que eu posso fazer a coisa mais óbvia a princípio seria cobrir o seu rosto cobrir marcas que te destaquem se você tem um cabelo colorido seria legal você usar um lenço se você tem um side cut deixar o cabelo um pouquinho mais solto parece besteira mas são coisas que te marcam muito inclusive uma das manifestantes ela tinha dois side cuts e a polícia ia direto nela por causa disso tinham confundido uma outra menina que também tinha side cut com ela e ela falou não, eu não sou a fulana sabe então assim você pode usar o seu nome real porque a polícia se ela pedir para você tirar sua máscara você vai ter que tirar você vai ter que dar sua identidade você não pode negar isso então quer você decida usar apelidos ou o seu nome real cuidado com quem você compartilha as suas informações porque eu vou contar um caso para vocês durante uma manifestação um cara chegou para mim e falou eu sou repórter eu tirei uma foto sua muito legal e eu estava de máscara tudo bem muita gente é meio difícil você fugir de tanta foto então eu falei ah, vai aqui, né você dá uma entrevista para mim? estou eu achei que ele era a polícia arfitrata sério então eu dei tudo errado tudo errado meu nome errado minha idade errada tudo errado e semanas depois uma amiga minha chega olha, você sabia que você saiu uma vez beija rapaz, o meu chão acabou sumiu eu fui na banca e estava lá eu de máscara na droga da revista beija e se eu tivesse dado meu nome? e se eu tivesse mostrado a minha cara? eu poderia ter sido a próxima sininho sabe? e de bobeira de bobeira se eu não tivesse o Paranóico a nível de achar que aquele cara que não tinha se identificado só falou que ele era repórter provavelmente porque por ele ser da beija ele sabia que manifestantes não gostam da beija ele não falou que ele era da beija ele não falou nada e eu achei que ele era policial então eu fiquei na minha eu fiquei você não vou te dar nada cuidado com esse tipo de informação muita gente dava entrevista assim de bom grado sabe? e às vezes não era repórter às vezes realmente era policial inclusive o inquérito Fariuol usou um policial ilegal para poder coletar informações ele se infiltrou se passou por manifestante se passou por estudante universitário fazendo uma monografia para poder coletar dados de todo mundo chegou a ter envolvimento amoroso com uma das manifestantes para poder pegar essas informações é esse o nível que você exatamente capão do exército é esse o nível que vocês lidam quando o estado está querendo desmantelar o que vocês estão fazendo então assim quando a gente fala um pouquinho de paranoia bom não é brincadeira sejam paranoicos de verdade aí passa mais uma caso você realmente precise estar em evidência seja porque você é líder do movimento que você levou para boa seja porque você pegou um megafone às vezes acontece alguém estava gritando a palavra de ordem e alguém é você caso você realmente precise ficar em evidência tenha uma rede de contatos uma rede de apoio forte atrás de você tenha contatos de advogados ativistas tenha contato de pessoas que lidam com o direito que lidam com esse tipo de defesa não vai sem um mínimo de costas quentes porque senão você vai cair sozinho é o que aconteceu com o Rafael Braga ele foi pego e foi de sacanagem que a polícia fez aquilo foi para mostrar para os manifestantes olha o que a gente pode fazer com vocês é isso aqui é esse nível de maldade que a gente consegue fazer entendeu então vai ter que entrar em evidência faça o seu network faça a sua rede antes mantenha-se seguro mantenha o telefone das pessoas já no seu bolso sei lá tatuado no quadril não interessa para você poder colocar sua cara a tapa não se coloque em risco desnecessário seu amigo está lá apanhando ah meu Deus aquela situação horrível inclusive eu agi como socorrista e entre os socorristas a gente tem um ditado socorrista ferido não socorre ninguém então assim se você está vendo que um amigo seu vai cair deixa deixa ele vai ser detido você pega as informações que pode você aciona a sua rede de contatos e aí sim você vai atrás dessa pessoa porque senão você só vai acabar na lama junto com a outra pessoa e são dois na lama que eu não vou conseguir se ajudar entendeu é doloroso ter que dizer isso mas às vezes você precisa se preservar para depois você ajudar o outro que entra na situação de martírio também às vezes ah eu vou então no lugar do fulano não vai vai os dois não vai eu já vi isso acontecer e foi ridículo porque as duas pessoas foram levadas e tem uma estratégia antes de ir para o evento antes de ir para a manifestação como que é o lugar que eu vou quais os lugares possíveis de fuga como que eu vou vestida isso vai me proteger em caso de esprezimento em caso de gás lacrimogêneo gente é sério tem gente que morre nessas coisas primeira vez que eu passei numa nuvem de gás lacrimogêneo eu caí desmaiada sabe porque eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo eu inalei aquele veneno que queima você completamente eu caí apagada tinha que ser socorrida olha que mico mas assim você tem que ter onde se abrigar você tem que ter para onde você correr você sabe que o metrô vai estar fechado você sabe que os ônibus da região não vão estar passando no lugar a casa de quem que você pode correr sabe comércio vai estar tudo fechado também então assim pensa muito muito bem o que que você pode fazer porque toda precaução que você tomar vai ser pouca porque na hora do que pega para cabalar que está todo mundo correndo que a cabalaria está chegando de espada na mão que bate aquele medo assim esse mínimo de preparo vai fazer você fazer alguma coisa entendeu não vai fazer você ficar lá e entrar em pânico e chorar e pedir arrego porque não vai funcionar em 2013 nas manifestações por causa da passagem eu estava na manifestação na Sinalândia na época eles estavam criminalizando o vinagre o que foi um absurdo que ele ajudava com o gás de maconimogênio e assim ele não ajuda completamente mas ele ameniza eu estava na Sinalândia foi quando a galera decidiu ir para a Lerje e a PM foi descer o pau em todo mundo e a primeira coisa que eu falei foi vamos para para o IFIX porque a PM não pode entrar lá não é da direção da polícia militar então tem lugares estratégicos que geralmente estão abertos para o suporte correndo às vezes eles não respeitam às vezes nem sempre os lugares são estratégicos eu moro ali perto do Caluste e o pessoal estava uma rua que tem a presente barbas e tem a outra com outros correios o pessoal estava fugindo do gás graças a Deus alguém me chamou que eu sou do conselho do prédio não vamos fechar fechar nada deixe esse negócio aberto e aí entrou a galera para fugir do gás porque senão os outros dois prédios todo mundo deixou o suporte menos de fora e foi o único que deixou a galera entrar tem prédios prédios de condomínio geralmente eles não entram embaixada eles não entram consulada consulada eles não entram em faculdade eles também não podem entrar então assim alguns lugares eles precisam de mandato para entrar se eles entrarem vai encher muito o saco entendeu então diga ali atrás dentro da primeira situação em 2013 também é interessante falar sobre o lugar subido mas eu gosto de enfatizar o lugar que você tem que correr de terra por exemplo na primeira manifestação de vaga da maior arquitetura eles tiveram uma renda bem com a gente sabado o que que é que fosse e aí a gente chegou da presidência de vaga a gente desse meu ano e falei vamos pra lá a lá vai estar cheia é a forma de a gente tentar conseguir pegar um óleo de pé pra ir pra casa eu morava na panamote e aí quando a gente chegou na lá a gente foi particularmente as pessoas já tinham já estavam conversando com os amigos encontrando na lá quando a gente chegou um pouquinho ali quase ali no eu olhei pra dizer ele também foi um pânico porque eu vi que o bote estava no pojo das unhas dentro do circo e a primeira coisa que eu pensei que no final também sabe tem um batalhão ou seja o que a gente criou um paizete que não vai ter todo mundo da lá na direção do batalhão que é onde eles se sentem em um lugar sim então assim pensar também no local que você não pode ir de jeito nenhum é até mais interessante que saber onde você está seguro sim isso é verdade a gente está desavisada não sabe que tem um batalhão ali já ia naturalmente subir tem lugares também que são bombeiros também não sabe bombeiros também é bizarra que a galera não tinha que ir na rede é essa foi um monte de bombeiro então não 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 é tem tem lugar que é meio suicídio assim suicídio que eu digo porque é muito fácil da PM fechar tudo por exemplo alerje até hoje o pessoal faz manifestação mas ali é um dos piores lugares estrategicamente para se fazer protesta porque ali fechou três ruas não tem para onde correr você vai ficar acuado na escadaria da alerje chorando pedindo adeus para as bombas acabarem enquanto eles riem da sua cara as manifestações da copa que foram em frente o maracanã e todo mundo correu para quinta da boa vista e a PM fechou a quinta da boa vista com criança e família lá e ficou jogando bomba lá fechado teve também foi uma manifestação recente não lembro qual foi que correram para o campo de santano que também fecharam jogaram bombas evitavam que são possíveis de fechar é meio besteira falar isso mas sim eu sei é meio besteira falar isso mas esse trajeto né candelaria sinelândia alerje já valhou o manifestódromo que eles queriam construir em 2013 é uma área de acesso baixo em questão de tráfego que eles já fecham um caminho demilitado que ninguém vai prestar atenção porque seis horas da tarde o horário dos trabalhadores já foi já saíram então assim está muito confortável está muito confortável é um lugar pouco estratégico para os manifestantes que eles não fazem mais barulho e que eles não têm para onde correr e que eles podem dominar completamente né então assim essa é uma parte da segurança offline que a gente deixa muito de fora às vezes a coisa mais inteligente a se fazer no protesto é não ir no protesto dependendo da programação dele seja pelo viés que ele está apresentando seja do caminho do itinerário que ele se propôs a fazer então assim eu vou passar um pouquinho para agora a segurança online a mesma coisa da segurança offline não fique em evidência não chame atenção para você não se coloque como líder do não interessa teve gente na operação firewall que foi rotulada de líder do anônimos porque se intitulou isso no facebook teve gente que sabe falava cada coisa pública não era nem tipo marcado para amigos era pública que eu faço eu aconteço gente olha o que vocês postam mesmo que você apague isso depois o facebook mantém a data dele e a polícia pode pedir essa informação para o facebook o whatsapp porque o whatsapp pertence ao facebook por isso que o facebook está toda hora aí caindo porque a justiça perde todo mundo migra para o telegram porque ele lembra que ele existe e vê que ele é muito melhor de novo mesmo que você use seu pseudônimo você não está seguro atrás do seu pseudônimo qualquer recurso básico não subestima o poder da polícia quando ela está interessada em achar você por mais a polícia falta recurso falta não sei o que olha quando tem dinheiro e tem interesse eles te acham então assim não vai achando que um fake gatinha 2013 vai te proteger porque não vai existem maneiras que você pode dificultar isso ao máximo caso você precise compartilhar informações sensíveis mas não tome a sua segurança como garantia jamais essa é outra paranoia que vocês tem que curtir para sempre na vida de vocês por mais hackers que vocês sejam por mais boas mudas que vocês sejam em mídias sociais engenharia social tudo não interessa até o estilo de escrita que vocês usam na internet o jeito que você rir pode ser usado para te achar para correlacionar você ou seu perfil fake então assim de novo cuidado com o repórter cuidado com a entrevista cuidado com o seu amiguinho que nossa eu estou querendo saber mais sobre esse movimento você que é muito sabida disso pode me dar mais informações aqui no Facebook não não sabe aquela aquela cena da da máfia russa no banheiro da sauna todo mundo pelado conversando é isso é isso é nesse nível que tem que ser telefone esquece partam no pressuposto que vocês são grampeados full time telefone e sms não tem criptografia e a polícia o estado ou qualquer corporação pode ter acesso assim na qualquer pedida e cuidado com as informações públicas que sites inseguros ou que o estado possui acesso seja por mandato ou seja por porque eles têm poder para isso aí eu cito de novo o facebook cito de novo o whatsapp cito o twitter o instagram todas as grandes mídias inclusive google gmail que a gente usa apesar de ser muito cômodo não caiam naquele papo de ah por que eu vou usar esse aqui se ninguém usa está todo mundo no whatsapp não se você está fazendo parte de todo mundo que está indo para o whatsapp você só está reforçando a cultura do whatsapp você só está reforçando a cultura de que todo mundo está nele ou você sai dele e força as pessoas que estão no seu círculo migrarem com você ou então isso é muito você vai continuar compartilhando todas as suas informações pessoais de gatinhos e nudes nas empresas que eles vão ter acesso e assim para ativismo nudes é o de menos que eles vão pegar de você aí passei de novo o que você pode fazer em segurança online para uso de você mora muito longe da pessoa que você tem que compartilhar de informação então o que você pode fazer existem programas que não não tem backdoor e que são mais confiáveis que tem criptografia chá de ponto a ponto ou seja você gera uma chave criptográfica no seu aparelho computador ou celular e o seu amigo na outra ponta gera também vocês conferem se a chave é igual e aí beleza a comunicação de vocês está segura backdoor é porta de entrada quando você deixa uma portinha lá que você entra por ela e acessa os dados da pessoa que você infectou mesmo ela não sabendo chega lá dá uma olhada opa era isso que eu queria saber fecha lá a pessoa nunca soube que você invadiu né a NSA tem por exemplo backdoor em vários programas sociais que a gente usa e em todos os cidadãos americanos todos os aparelhos Mac Apple né total NSA enfim sempre prefiram as conversas ao vivo se puderem se não puderem vejam tomem precauções não precisa oi mãe vou lá na padaria não precisa usar a criptografia obrigar a sua coitada da sua mãe a ter que ficar fazendo mil chaves para você falar que vai comprar pão mas se você poxa vai marcar alguma coisa precisa me falar alguma coisa relevante tome essa segurança mais sabe não é infalível mas isso também não vai dar mole para que você vai facilitar o trabalho deixa eles fazer o trabalho deles você faça o seu policia os seus comentários policia o que você compartilha policia o que você posta porque mesmo que você seja uma ativista de evidência eu sou vlogger eu sou youtuber eu sou blogueira então minha cara está exposta tudo bem tem muita gente que opta por esse tipo de ativismo e é muito legal porque aí você tem a sua persona como seu escudo e aí é legal você manter o máximo de transparência nesse quesito você é o seu próprio escudo mas também você tem que ter cuidado com o que você compartilha beleza você está lá você está mostrando seu rosto você está mostrando seu nome mas cuidado com as fotos que você posta porque as pessoas vão pesquisar por você cuidado com as suas informações de registro não produza provas contra si mesmo não produz não poste que você quer que os policiais morram incendiados em molotov isso não é uma coisa legal e isso é uma coisa que pegou muita gente no inquérito do firewall bem confrita gente sério foi uma coisa que pegou muita gente durante os protestos apologia crime eles pegaram muitas páginas de facebook muitos gerentes dessas páginas por postarem esse tipo de coisa e eles pegam com raiva extra quando você posta um negócio desse o que você está postando é apologia algum crime está fora da lei de alguma forma não então beleza mantenha sua rede de contatos de segurança de advogados e tal continue criptografando as suas informações essenciais e sensíveis e não poste nada que seja criminoso você pode usar vários tipos de programas seguros para aumentar a dificuldade a terem acesso tanto as informações que você guarda no seu dispositivo quanto a da sua navegação na internet a gente pode criptografar ou esconder por exemplo o IP que é o nome da nossa máquina a gente tem por exemplo o Tor que é um browser tipo o Chrome tipo o Firefox só que o Tor ele mascara a identidade do seu computador e de onde você está conectando ele pode colocar que você está conectando da China ele pode colocar que você está conectando de vários outros lugares existem se vocês puderem optar por softwares livres tipo Linux Telegram é melhor porque o código deles é aberto então se alguém escrever uma porta um backdoor né neles todo mundo vai ver porque o código está aberto você mesma pode chegar lá olhar opa o que é isso aqui gente e sem contar que qualquer tipo de problema com licença de software foi uma coisa que pegou alguns dos manifestantes também foram acusados de pirataria literalmente de pirataria de software presos por isso por terem programas piratas no computador sendo que a maioria é exato provavelmente a delegacia da polícia que prendeu eles tudo o inuspiratão exato mas é qualquer desculpa sabe não der a desculpa eles querem qualquer uma desculpa e se eles não acharem essa desculpa eles vão enganar como foi o caso da Sininho então assim controle a narrativa de quem você é controle a sua narrativa controle as suas informações controle o jeito que você aparece antes que eles façam isso por você você tem esse controle se eles te pegarem para a área você pelo menos já tem a sua estratégia você já tem a sua rede de contato você já tem os seus advogados ou então seus amigos seus familiares familiares é muito importante você avisar porque não é legal chegar ali na casa da sua mãe e aí oi mãe eu estou sendo presa não é uma coisa bacana deixe de antemão que você está se envolvendo com essas coisas que isso pode acontecer é muito bom você contar com apoio mesmo que eles não entendam você fala olha isso pode vir a acontecer mas eu não estou cometendo crime nenhum isso você tem que informar porque a sua família descobrir através de um policial brigando na delegacia vai ser 30 vezes pior e eles vão inventar a história toda e aí para você desmentir até para a sua família vai ser muito tenso porque você não sabe quando você vai sair de lá uma pergunta o que você sugere para as pessoas que até recentemente não tinham conhecimento sobre segurança não entendiam o quão necessário vai você tomar esses cuidados o que fazer quanto a todas as decisões que elas tomaram antes a exposição prévia serve ao conhecimento então questão de segurança retroativa você nunca vai poder deletar o que você já compartilhou você pode deletar mas o por exemplo o facebook vai manter lá nos dados dele o pra sempre tudo bem mas pelo menos não está público não está mais nem para os seus amigos então se quiserem pesquisar isso de você vão ter que ter o mandato a coleta de informações e sério vasculhar coisa de facebook é um saco não sei se alguém aqui já baixou as informações porque tem a opção para você baixar tudo que você já fez maluco boa sorte para o policial que vai fazer isso sabe exato vai ser tão vai ser um fluxo uma diarreia de informação tão grande que assim então você pode dificultar você policia os seus comentários a partir do momento que você já se conscientizou disso se você puder apagar o que o apologista o sensível apaga é muito melhor do que deixar lá e aí a polícia chega na cara do seu facebook público tá lá eu odeio polícia é muito melhor é muito melhor deixa eles descobrirem depois de séculos vasculhando o seu facebook é quando você já deu o seu jeito entendeu é a menina ali atrás é o whatsapp pertence ao facebook e vai ter que ser o mesmo tipo vai ter que abrir baixar toda a informação então ou é mais simples porque eu já escrevi no meu whatsapp pra um amigo meu que policial é escroto porque ele já sofreu madura e tal e daí a gente tava conversando sobre isso e tipo porra tô fodida sim ok olha só o whatsapp ele ele armazena tudo no seu celular e como tem a pena que eu tenho a filha pra criar e tal o whatsapp ele armazena tudo no seu celular diferente do telegram e de outros serviços que armazenam em nuvem ele armazena tudo no seu celular então se alguém tiver acesso ao seu aparelho seja por hackeamento ou porque tem acesso físico ao seu aparelho mesmo que você tenha deletado tudo a pessoa pode retomar recuperar isso recuperar as suas informações isso se você faz backup se você não faz backup vai ser mais difícil é então só que o que acontece quando você apaga alguma coisa do seu computador ou do seu celular aquilo não apaga de verdade aquilo o computador só diz que aquele arquivo pode ser preenchido por outro alguém pode chegar lá e escrever por cima dele não é como se eu pegasse uma borracha e apagasse é como se eu escrevesse com uma caneta por cima dele então o que você pode fazer é apagar essas informações encher o seu telefone de outras bobagens baixar existem programas que fazem isso que enchem o seu computador ou o seu celular com arquivos inúteis para você reescrever todos esses arquivos que você já apagou e aí depois você apaga tudo de novo e começa do zero né mas falar que porque vocês foram que não é que não mas tipo mas eu não acho que eu não sei mas pode ser que tem a gente que acha que foi morrendo eu não sou né eu acho que eu falei que a gente não morreu mas eu já falei tipo ah você é que tem que é tipo isso de matar a atração na verdade crime não é mas está sendo colocado como pessoas estão sendo levadas para delegacias não aconteceu no Rio de Janeiro ainda aconteceram em Goiânia acho que em Justiça Federal coisas bobas assim e aí é colocado como incitação à violência coisa do tipo pra mim é simplesmente indignação indignação é uma tipo crime de opinião crime de opinião não existe então é isso mas olha só uma coisa que eu queria colocar aqui o Facebook entregou os dados do caso dos 23 não é o Facebook entregaria ou não não ele entregou entregou e vem tudo vem tudo que você pesquisou no Facebook tipo assim a única coisa que o policial descobriu foi que porra a galera é brega pra cacete muita merda assim cara era uma seleção musical que Deus me livre tipo é sério eu descobri que eu tenho tinha uma pessoa com uma crush em mim porque eu fui pesquisada tipo 50 vezes no dia pela mesma pessoa foi uma coisa assim o Facebook entregou então o WhatsApp do Facebook então né por que não na primeira vez ele até negou negou na segunda vez na terceira vez ele foi lá e entregou tudo então é é assim nesse caso 23 é bem bem legal porque são 23 pessoas é uma galera muito diferente é no Rio de Janeiro mas o processo é idêntico ao processo que tem no Rio Grande do Sul com o pessoal da FAG do Topio e Luta pessoal PSTU e o Garoto é igual ao processo que tem em Goiânia igual ao processo que tem em Recife não não são processos diferentes aqueles processos assim o pessoal falou aqui sobre o caso 23 na mesa e eu acho que a pessoa não estava muito interada assim dos 23 cinco pessoas não tem Facebook e não tem celular nunca se falaram do celular só se falavam pelo telefone público são pessoas extremamente com tudo de segurança que alguém pode usar offline e online eles usaram e mesmo assim estão no processo outros seis desses aí são figuras públicas que tem como militância e como função mesmo traçar a parte teórica então eram pessoas que postavam coisas não postavam bem conflito mas postavam discussões teóricas sobre violência sobre o que é violência sobre o que é e isso foi tido como o autor intelectual não tem uma foto um vídeo com nada dessas pessoas quebrando ou batendo em policial não tem e assim os policiais tinham muita foto muito vídeo porque esse águia tem aqui no Rio de Janeiro o helicóptero que fica sobrevoando a gente pega até a espinha que você está no rosto naquele dia tudo está no helicóptero você fala está filmando de lá está longe está longe coisa nenhuma o zoom deles é escabroso eu já vi a filmagem de um garoto que foi pego por ter soltado eu nem lembro o que ele tinha na mão aquele negocinho verde que atrapalha o helicóptero o laser ele estava com o laser e aí eles filmaram e isso foi colocado no processo desse garoto dá para ver perfeitamente o cara no helicóptero assim como se estivesse do nosso lado não tem essa de eu estou meio longe pouca coisa vai mudar não tem outras coisas que eu falava na hora de correr para onde não correr é muito mais importante do que para onde correr em tese eles não entram na universidade em tese eles não entram em consulado mas o consulado pode fechar as portas a universidade pode fechar as portas um monte de lugar pode fechar as portas e você fica encurralado onde não correr é muito importante e o melhor o pessoal acha principalmente principalmente realmente quem é branco na zona sul acha pô sou branquinho na zona sul se eu correr para longe de onde está a maioria eu vou me safar porque aí eu fico catinho e eles vão passar por mim e não vão fazer nada comigo vão fazer com o resto cara eles são covardes agora ontem eles mudaram um pouco eu não entendi o que aconteceu ontem não entendi ainda mas eles são covardes eles fazem a ferradura no final do do que vão pegar as pessoas que não vão reagir eles não querem pegar black block black block reage black block taca pedra neles mesmo e tipo assim pra que pegar um cara que vai tacar pedra em mim se eu posso pegar uns 5 ou 6 que não vão fazer nada vão chorar que é isso assim quem é pego é a galera que não faz nada então tipo o melhor é não sair então se todo mundo correu pra trás não tenta correr pra viela corre pra trás também corre com a maioria até porque eu advoguei né em 2013 2014 2015 e a gente tem um esquema de proteção pode aparecer que os advogados não estão ali mas a gente está assistindo todos os stream tem gente assistindo o stream tem gente que já é deslocada pra isso então se você está com a maioria e você pega com a maioria ou pega em lugares mais abertos que a gente consiga ver mais rápido a gente vai conseguir ver que você foi pego mais rápido a gente vai saber pra que delegacia ir e como te ajudar porque tem gente que na mesma hora já tem advogado tem gente que a gente só vai descobrir que uma pessoa foi detida 5, 6 horas depois assim essa coisa de ter o medo de falar o nome na hora que você for pego cara fala o nome real fala o número do telefone se puder porque a gente não pode chegar na delegacia e falar ah foi uma garota sim garota assada você é advogado de quem? não você é advogado de tal pessoa grita vai ter sempre alguém filmando você só tem que gritar o seu nome alguém do cinema vai marcar e vai mandar pra gente assim essa coisa de ficar isolada é a pior coisa assim porque você vai ser pego com menos pessoas e vão querer botar coisas piores pra você como aconteceu ah várias vezes eles se prenderam uns 50, 60 de vez a gente tirou porque vai dizer que 50, 60 era uma grande quadrilha por favor uma grande associação criminosa de gente que não se conhece não, não aconteceu gente, aconteceu teve uma associação criminosa que eu não tô brincando era uma senhora que tava descendo pra aula de yoga um morador de rua um militante do pessoal que tava brigando na época com um militante do nem lembro era alguma outra força política que se odiava foram ter na mesma quadrilha um garoto novinho um cadeirante todo mundo era a mesma duas pessoas com necessidades tipo de distúrbios mentais mesmo e todo mundo era uma grande quadrilha a gente olhou esse delegado pô eles chegaram ao ponto de falar que o cadeirante subiu a escada da Lerge pra bater policial não esse o delegado não deixou esse o delegado falou não, olha botou o policial como abuso de policial assim com abuso de autoridade porque não tinha condições né esse algo de figurinhas que a Ania falou não é não é fofoca de coisa existe eles chamam de prontuário físico e fica na polícia federal não fica tipo na civil fica na polícia federal e todo mundo tem um prontuário físico hoje em dia se você participou de qualquer coisa ah, ocupação sem teto 2004 tem um prontuário físico ocupação do IFIX ocupação da FJ da Reitoria tem um prontuário físico pô causa animal tem um prontuário físico todo mundo tem um prontuário físico no caso 23 a gente pegou gente com prontuário físico de 2000 2000 e pouco é tipo assim a galera já estava sendo vista desde 2000 e pouco porque assim o problema do caso 23 a galera falou ah, a galera deu bobeira na internet não foi isso não foi isso no caso 23 são vários grupos diferentes de pessoas que nunca se viram nunca nem se gostaram se odiavam e foi colocado como uma grande quadrilha então teve gente que fazia palhaça na internet e tinha gente que nunca falou com aquela pessoa e foi presa junto o que eles queriam no caso 23 como que foi em Porto Alegre também foi idêntico como foi em outros lugares é estava tendo greve de professores eles queriam os professores que estavam na frente da greve e eles pegaram os 23 não são nada além dos professores que estavam na frente da greve foi isso ah sim e o tempo de escuta telefônica só no caso 23 por exemplo todo mundo acha que não pode ter uma investigação que dure para sempre só a Elisa a Camila Jordan e outras pessoas tiveram mais de 3 meses de escuta telefônica mais de 3 meses e qualquer um pode cair na escuta telefônica eu cair na escuta telefônica qualquer um qualquer um mesmo um dos problemas é que a gente fica tão neurótico tão neurótico que a gente quer criar criptografia para toda a nossa vida inclusive para conversa então uma besteira que aconteceu também no caso 23 foi falar de coisas que são legais legais mesmo e querer criptografar uma conversa que não era necessária porque assim eles estavam conversando sobre umas placas com a cara dos mortos na guerrilha do Araguaia era uma homenagem e o negócio molhou perderam ficaram putos uns com os outros porque molhou e na hora eles falam em que fotografia e os caras ficam falando que estavam falando de bomba de não sei o que e todo mundo falando não é realmente foi um negócio que molhou todo mundo viu ficou lindo no 7 de setembro ficou pronto depois e foi um erro às vezes é melhor falar abertamente se não é fala abertamente assim não tem problema e outra coisa que a gente sempre fala a culpa no processo penal ela não se divide ela se multiplica então quando a pessoa se vê numa situação ele fica com vontade de falar não, não, não foi eu foi ele foi ele cara se ferrou porque se fosse só você o crime era esse foi ele, ele, ele é uma associação criminosa ou uma organização criminosa que é pior do que associação criminosa porque vai dizer que teve um monte de gente cada um tinha um papel ali e aí todo mundo se ferra mais assim até às vezes querendo ajudar alguém às vezes nem estava querendo dedurar estava querendo ajudar falou demais em delegacia cara, entrou perto de um policial civil, militar qualquer um eles são inimigos eles são o inimigo você não conversa com o inimigo você não faz piadinha com o inimigo não adianta dar flor para o policial pode ser até aquele policial militar não te bata vai bater duas vezes mais forte no do cara que não deu a flor para ele adianta isso não adianta não adianta você tentar ficar amigo do policial civil que ele não vai te fuder mas vai te fuder três vezes pior o outro a verdade é essa eles não querem não querem fazer amizade ali eles estão trabalhando a gente que não percebeu ainda os computadores que foram apreendidos tinha computador criptografado lá a polícia não não conseguiu acessar devolveu puta da vida não conseguiu acessar desistiu assim então funciona ah não a polícia é muito boa tem programas não tem não tem tipo assim não gente não sei a polícia federal pode ser que seja uma coisa muito surreal a polícia a polícia seguiu o nome todo computador criptografado só o toro ou todo todo computador botaram uma criptografada é isso aí no próprio link você faz isso tipo facinho era um computador em lino que a pessoa criptografou tudo é um escolho é só você clicar na hora de instalar é só você clicar eles ficaram muito putos com tor e com linux usar linux era indício que você era blacklock porque se for blacklock usa linux e o tor eles ficaram muito putos também porque o cmi centro de mídia independente fez uma linha do tempo com todos os feridos nos processos eram mortos e feridos não tem nada de mais nisso e eles usaram o tor para fazer então eles nunca acharam de onde estava saindo aquilo eles queriam criminalizar quem estava difundindo a informação de pessoas feridas e eles não acharam eles ficaram muitas vezes eles falaram que o tor é impossível mexer também eles escreveram isso no processo e o caso da Ema o caso da Ema é tipo assim o que aconteceu? a nossa mídia livre a nossa mídia ativista gente começou ontem não foi ontem mas tem pouco tempo fora o cmi o cmi é bem antigo mas fora o cmi é bem novo querendo ou não por um bom tempo o centro de mídia a mídia independente que estava na rua que era a mídia ninja era do PT e quem estava criminalizando a gente era o PT então eles criaram realmente personagens personagens que a galera adorava quando saia no streaming o baiano que tocava aquela musiquinha insuportável do Titanic e toda vez que ele tocava a galera adorava e aumentava o número de views aí filmava mais o baiano falando que ia botar o dedo não sei aonde do policial e todo mundo batia a palma e ele acabou sendo virando um personagem e acabou sendo preso o baiano ficou quatro meses em Bangu para a associação criminosa dele com ele mesmo tipo assim foi horrível e não está absolvido ainda a Elisa foi outra pessoa que virou que virou personagem o caso da Emma o que aconteceu ela também virou personagem e ela percebeu isso a nossa sorte foi que sim ela percebeu na hora que ela percebeu ela volta atrás e desfaixa tudo que tinha acontecido assim olha morri ela fala tipo que ruim porque era uma pessoa que dava uma entrevista muito boa todo mundo gostava era uma pessoa inteligente que difundia coisas bem legais era a mesma velocidade que ela apareceu ao suíço então no dia seguinte ninguém me respondeu a falar dela não tinha sentido estar mas assim a gente perdemos uma pessoa que falava muito bem para pessoas que quem viu aquele negócio do SBT quase chorou os caras falando de anarquismo lá era pô gente é ruim perder às vezes pessoas figuras públicas assim mas é interessante a gente tem que melhorar também a nossa mídia como é que a gente cria nós criamos personagens tipo que absurdo a Elisa até hoje por mais que ela se esforce ela não consegue ela é vista na rua hoje em 2017 a Anny falou ah não acabou percepção não teve um outro episódio dela no bar em Botafogo a polícia foi em cima dela filmou ela se alterou e tipo assim e nisso já começou uma onda de as ameaças da Elisa são sempre de estupro estupro coletivo morte tipo não não é fácil assim o pessoal fica achando que é uma patricinha não 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 é fácil assim a vida dela desde 2013 está uma loucura é não acho que isso é isso ah não e é por causa da infiltração gente não tem é por causa da infiltração teve duas infiltrações que a galera falou ah o cara era major esse foi de São Paulo esse foi muito mais leve muito mais leve o do Rio de Janeiro o cara teve relações sexuais com as garotas e os garotos do movimento o cara sentou no beza de baia e bebeu o cara foi pra usar drogas o cara fez tudo então o cara realmente participou da vida íntima das pessoas e dizendo que era mídia livre o que ele falou que ele estava fazendo filmando era mídia então essa coisa da mídia a gente tem que ter muito cuidado com quem está com uma câmera apontada pra você tipo assim cara amigo que é amigo ele não nota a câmera apontada pra você cara não tem porque ele apontar pra você então esse caso foi muito emblemático assim era um cara da força nacional ele era PM de Brasília era da força nacional e ele já veio com essa ordem de filmar as manifestações só filmar mas foi bem mais foi bem mais e isso é um problema porque como dizer que aquilo foi uma infiltração ilegal como o judiciário acha que aquilo não foi uma infiltração ilegal porque a infiltração é uma organização criminosa e eles não respondem para uma organização criminosa eles respondem para uma associação criminosa é uma tecnicidade que deixa ele passar batido e está passando e gente assim não tem jeito se vocês não se cuidarem no offline não tem o que vocês façam no online não não tem boa tarde eu vou fazer uma pergunta que de repente pode ser meio boba tal mas é que as pessoas acham que por exemplo na minha vida toda minha família achava que como eu trabalhava com TI eu sabia concentrar a impressora raqueava Facebook e agora a moda é clonar o WhatsApp me perguntaram ontem nossa eu achei clonar no WhatsApp você descobre para mim quem foi eu falei eu não faço ideia eu estou aprendendo a programar e assim eu acho segurança a parte legal eu sou meio louca das ideias eu não gosto de ficar compartilhando eu não tenho Facebook todo mundo acha estranho você não tem Facebook eu falei não, não gosto de Facebook não vai divulgar minha vida na rede tem o básico do básico que é LinkedIn mas o Network e eu queria saber assim eu achei muito legal muito feliz de estar aqui com vocês ouvindo as histórias e aprendendo muito e eu queria saber é mito ou não é mito o lance do clonar e do WhatsApp isso eu não gosto de responder clone do WhatsApp olha, eu juro para você é porque eu não uso WhatsApp então eu estou ouvindo isso pela primeira vez não é o pessoal fala que igual a amiga me mostraram aqui é muito simples ele me mostrou na minha frente que clonou o WhatsApp eu acho que eu emprestei meu telefone para a menina e ela clonou o WhatsApp porque ela agora está me perguntando coisas e eu não fico aí com ela eu falei, não sei vai ver se eu postei em algum lugar e é por isso que ela está vendo ela está stalkando é o termo da moda e tal então não sei mas aí e ficam perguntando isso agora evoluiu ao invés de perguntar se você hackeia a mão no Facebook me perguntam agora se você colgar no WhatsApp eu sei o seguinte o WhatsApp você pode se conectar em mais de um aparelho se você colocar o chip em outro lugar então, por exemplo se você cria uma máquina virtual dentro do seu computador você faz ele emular um celular dentro do seu computador e aí você fala que nesse celular está o seu chip com o seu número ele vai abrir o WhatsApp dentro desse celular virtual e aí você vai começar a receber mensagem nele e não no seu celular a não ser que você comece a usar o seu celular real de novo eu imagino que talvez seja isso que aconteça mas colonar assim eu teria que saber qual que é a do boato gente, não usei o WhatsApp o WhatsApp sério eu sei mas a ideia é que o aplicativo ele emulasse que fosse um navegador normal e que a pessoa estivesse se conectando também no WhatsApp no caso do seu celular não sei se é real gente é porque eu tipo eu extrapolei acho que mais de meia hora o meu horário então vou agilizar um pouquinho quem que tinha pedido você ela também tinha que responder é que ela vai responder a parada do WhatsApp não vai? ok boa tarde então eu queria só comentar são mensagens rápidas mesmo na verdade a gente está falando sobre os nossos dados na internet o que a gente pode fazer com eles teve uma pergunta que gestionou esse debate também que era como a gente pode apagar as coisas que a gente já fez a gente não tinha consciência disso a princípio nós temos o direito de pedir para pagar a indexação de coisas que a gente já fez se você já foi citado numa matéria no jornal da universidade no noticiário da tua cidade do interior no jornalzinho do colégio e está lá indexado na internet você pode a princípio requisitar para o Google para ele tirar isso de lá você pode pedir para a própria empresa que veiculou isso tirar isso do ar você tem esse direito segundo ninguém é obrigado a produzir provas contra si então uma coisa que eu tenho visto vi algumas vezes filmagens de policial que quer ver o teu celular desbloqueia aí pra mim não desbloqueia nada ninguém tem o direito de fazer isso não importa o que esteja acontecendo não tem o direito de criar provas contra ti contra a tua vontade oi? é está dando a constituição não precisa falar nada se tu for detido tu diz vou falar só na presença do meu advogado claro a gente sabe que a polícia é abusiva eles podem te prender eles podem te torturar deixar uma noite na cela que não é legal mas pelo menos tem a vantagem de não ficar por anos ou o resto da vida nisso isso que eu estou comentando sobre desindexação isso pode ser feito no facebook também claro a gente sabe que fica nos servidores mas se não tiver indexado lá fica muito mais complicado pra eles acharem se tu tiver mais de um perfil a coisa começa a ser mais complicada a gente ainda tem os bancos de dados das polícias eles não estão integrados então as polícias ainda são muito saduais se der alguma treta muito séria como deu com a Elisa sai do estado só se ligar nessas observações e a polícia não está pra proteger a tua vida ela está ela existe pra proteger o capital pra proteger as pessoas que já tem o poder é pra isso que existe a polícia nunca esqueçam disso tá só pra finalizar rapidinho então todo cuidado é pouco né galera se você tem arquivos sensíveis no seu computador por favor criptocrafe aquela pasta em especial que você não quer que as pessoas acessem se você puder criptografar o seu computador inteiro só pra encher o saco façam isso né é claro vai deixar o seu computador um pouquinho mais lento mas vá pro é exato é proteja a sua navegação da internet não precisa proteger pra absolutamente tudo se você só vai ficar procrastinando de besteira mas você também não vai olhar coisas de ativismo nem nada mais sensível desse modo então proteja os seus dados mascare seu IP mascare de onde você tá navegando proteja criptografia a sua rede de transmissão existem vários programas legais que você pode combinar com outro pra fazer isso e somar a sua segurança pode pesquisar no google mesmo programas que te protegem programas que criptografam a sua rede é sério não aceitem nada que ele fala que message é whatsapp e facebook é seguro mentira mentira nessa vocês não caem e em caso de dúvida você recebeu um arquivo de uma pessoa que você não confia ou então abra uma máquina virtual também dá pra pesquisar como fazer isso é simples é rapidinho qualquer computador faz isso abra uma máquina virtual é uma máquina dentro da máquina um computador dentro do computador e aí você abre esse arquivo porque se ele vier com vírus se ele vier com uma porta dos fundos ou coisa assim ele vai infectar essa máquina virtual você só destrói ela acabou não tem até pode usar a banca essas coisas vou só passar o slide que eu vou dar pra ela aqui tem o Windows tem a criptografia dele o Linux tem a criptografia dele mas você também pode usar a criptografia de outros programas o que for mais fácil pra você todos eles são seguros tem muita distinção você só vai ter um pouquinho de trabalho que é fazer isso né mas tem passo a passo na internet o wiki how como fazer no passo a passo que é criptografia aí aconteceu você foi pego você tá você tá ok você tá na mira você sabe que a beleza já tá atrás de você você sabe que já tem escuta você sabe que você tá avisado então você acabou de ser pego o que você pode fazer como ela disse você não precisa produzir prova nenhuma contra si mesmo você só fala com o advogado do lado você não fala mais nada nada você é um túmulo enquanto seu advogado não chegar você não tem que abrir o seu celular pra policial você não tem que dar a senha do seu facebook pra policial isso inclusive aconteceu no inquérito que os administradores da página black blog deram a senha do facebook pra polícia pra que não precisa foi por conta de intimidação vocês não precisam você independente da proposta que eles fizerem ah se você me der a gente deixa você mentira mentira você só vai fazer o seu advogado falar que você tem que fazer quando ele estiver presente fora isso você não faz não você virou uma estátua de pedra acabou mantenha isso forte na mente de vocês e se você ainda não foi pego cara limpa tudo limpa tudo enche o seu computador com aqueles arquivos inúteis criptografa tudo redove o seu cuidado comunica as pessoas de confiança oh galera pode ser que eu caia procure seus portos seguros mantenha a sua equipe oh se eu não te dar notícia tanto tempo me procura vai na delegacia vê se eu estou lá entendeu é isso gente como a Larissa disse ali se você cai sozinho está pior então mantenha-se sempre sempre dentro da sua rede de confiança seja eles seus familiares os advogados os seus amigos mais próximos de você mas não caia sozinho e não deixe de tomar as precauções necessárias bom ativismo para todos vocês vou só dar a última pergunta ali porque senão oi na verdade não é uma pergunta não eu só queria comentar alguns links assim como o altamente que está apertando a criptografia tem nossa estranha isso que eu estava vivendo então tem alguns links que é legal dar uma olhada para que tem passo a passo de programas para instalar ou mesmo programas de fazer criptografia no computador tem tanto temboinalinha.org que é um site que tem links para outros sites tem o vedetas.org também que é uma servidora feminista que a gente está montando e servidora e rede autônoma feminista e tem o security na box que é tem esse nome em inglês mas tem em português também que tem vários guias de como instalar coisas como instalar programas de criptografia e acho que era meio que isso também comentando só do negócio que ela falou do clone do SS7 do WhatsApp tem essa vulnerabilidade que quem quiser dar uma olhada é que é uma vulnerabilidade que acontece em uma camada que se chama SS7 que é uma camada que é tipo um protocolo que serve para comunicação de celular e eles estão usando isso para clonar o WhatsApp ou Telegram ou outros programas que fazem sincronização então pode ser tanto isso quanto uma questão de vírus mesmo vírus no celular se ficar difícil de achar fontes em português pega a página inglês mesmo que te foi fornecida na pesquisa joga no Google Tradutor não está mais tão ridícula a tradução deles dá para entender quase tudo e lê sobre isso não se deixe travar porque está em outra língua chama aquele teu tio amigo que sabe inglês traduzir aqui para mim por que você está falando sobre isso não tinha um trabalho não interessa inclusive no boletim antivigilância tem uma matéria bem interessante sobre isso dá para ver lá SS7 boletim antivigilância obrigada gente eu sou uma pessoa completamente vítima da internet me exponho muito enfim não estou segura e tenho também buscado essas informações e estar nesses espaços também para entender o porquê que eu já caí nessas coisas e como continuar sendo ativista e fazendo o que a gente tem feito de uma forma mais segura ainda não não me assegurei mesmo assim assistindo hoje eu falei caraca tipo assim o jogo dos mil erros eu faço tudo errado acho que como eu muitas mulheres fazem muito errado e eu acho que até quando eu recebi o convite para estar nesse evento eu fiquei um pouco insegura porque eu falei cara eu não sou uma mulher das novas tecnologias eu sou uma pessoa que usa as tecnologias para militar para me comunicar para criar essas redes e muitas mulheres fazem a mesma usam da mesma forma que eu e eu acho que existe um limbo de distanciamento entre a gente usando para fazer para produzir conteúdo para fazer ativismo e para quem está as makers que a Silbaia falou a gente precisa se apropriar das ferramentas saber como se assegurar e também como fazer essa autoria que são coisas que me vieram depois do filme depois da gente fazer o filme então eu vou querer que vocês bom fiquem aí mais um pouquinho segurem assistam o documentário e aí depois se vocês quiserem conversar um pouquinho a gente conversa tá? bom filme e aí gente obrigada a quem ficou até agora eu sei que tem gente que está aí desde o manhã como vocês viram a gente não se assegura muito na internet a gente fala demais eu sobretudo inclusive eu sou a repórter também que pergunta um monte de coisa na rua para vocês na manifestação mas pode confiar tá? que meu conteúdo é tranquilo uma das personagens inclusive ela não assume o nome dela real no filme é a única que teve uma preocupação talvez por uma questão de ser mais violentada não sei por já ter passado por alguma coisa mas foi muito interessante esse filme conversar com tantas mulheres diferentes e perceber que todas estão expostas da mesma forma através da internet da mesma forma não dependendo de onde de quem é essa mulher ela está mais ou menos exposta mas de uma maneira geral a gente usa essa ferramenta para militar e ao mesmo tempo que a gente consegue fazer coisas muito poderosas através da internet o filme está aí para fazer esse registro histórico não é qualquer coisa nos últimos anos a gente de fato tem conseguido usar as redes sociais não a internet a internet é usada há muito tempo como ferramenta de ativismo vocês que conhecem mais a fundo sabem né Glória Glória sempre me chamou a atenção disso a Lúcia também a gente apresentou em São Paulo a Lúcia foi uma das convidadas e ela fala isso que internet o que é internet é que para muitas mulheres a gente vem usando dessa forma nos últimos anos mas tem historicamente mulheres há muito tempo fazendo isso mas enfim o que não podemos negar é que de fato nos últimos cinco anos o feminismo o movimento os feminismos foram muito impulsionados o movimento foi muito impulsionado através das redes sociais tem gente que como a Raíssa que é uma das personagens nunca tinha ouvido falar em feminismo nem em faculdade nada é uma pessoa completamente diferente de mim como eu falo uma amiga minha pessoal que é das exatas totalmente eu sou total humanas e ela sempre falou isso eu nunca nem assim ela ouviu falar mas ela tinha uma ideia muito caricata não sabia muito bem sobre aquilo e o que eu conhecia também antes era aquela coisa teórica que a gente via na universidade você estudava lá em sociologia movimento feminista lá atrás e tal mas aí a gente foi se apropriando disso nos últimos anos entendendo mais que é o que a Luís da Think Olga fala o grande pulo do gato foi justamente tirar da academia e como a gente fala decupar essas informações e passar para mais mulheres ainda de fato não chega em todas isso também foi outra coisa do filme que a Natália Grilo traz a Natália é uma pessoa que também ela tem essa coisa da militância de base orgânica muito importante passou a usar ferramenta mais recentemente depois a perda do marido então aí ela descobriu ali que dava para fazer as duas coisas assistindo as outras palestras aqui antes participando desse evento eu vejo que o que a gente tem que fazer é diminuir essa distância porque eu me sinto ainda muito distante apesar de usar a ferramenta diariamente eu não sei que ferramenta é essa e não é à toa que eu caí em vários bloqueios que eu já sofri ataque em massa não só eu como várias militantes a Stephanie Ribeiro a Laura Astrolábio enfim tem várias mulheres que eu conheço e que não conheço que assim a gente consegue usar a ferramenta para falar coisas muito importantes que acabam tendo um alcance muito interessante algumas coisas sei lá às vezes eu posso falar meus textões da vida e que sei lá escrevi aquilo total despretensiosa num dia que eu estava puta com alguma coisa e aí fiquei pensando pô tem que escrever isso essa é a minha forma de me manifestar também vou escrever ali e aí do nada quando você vai ver o post está público e ele tomou conta e aí sei lá muitas pessoas comentando muitas pessoas compartilhando e você perde o controle daquilo tem uma tem uma imagem que eu estou no megafone falando eles perderam o controle sobre nós aquela visão romântica claro que não eles ainda tem controle e a gente na internet mais ainda porque a gente está ali beleza a gente está conseguindo fazer coisas muito importantes as marchas inclusive são prova disso porque a gente organiza através da internet bota milhares de mulheres nas ruas mas ao mesmo tempo eles sabem tudo quem que está quem que abriu uma das meninas fala andréa aí eu falei com a laura lá de são paulo abriu o evento lá vou marcar o ato quem que fez o evento a polícia se quiser ir atrás vai direto em quem foi que criou o evento de repente ela nem estava ela falou depois me contou em off eu estava no bar aí vi que o pessoal de são paulo estava fazendo vamos fazer aqui no rio também liguei para a menina olha isso assim liguei para a menina tá bom estava lá no facebook abriu o evento ato tal dia tal hora não sei o que de repente 200 mil pessoas comparecer é comparecer evento né tenho interesse tal coisa e aí milhares de mulheres no país todo e aí você que lindo mas que perigoso né porque aí tem uma pessoa já que está ali que colocou o nome que abriu o evento aí tem várias comentando lá vou ou não vou é faço parte coletivo tal enfim a gente fica extremamente exposta eu hoje tenho noção do quanto eu estou exposta agora depois do documentário como vocês podem ver eu estou fodida acho que agora já foi já tem meu nome sobrenome filme mas assim acho muito importante tudo isso que a gente tem feito e acho que agora também é aquilo passamos da fase de achar que internet é ativismo de sofá né que era uma coisa que 10 anos atrás se falava hoje a gente está na fase de ok conseguimos fazer um movimento importante que fazemos para nos assegurar diante de tudo isso que construímos né para que ele não seja destruído porque também é muito fácil destruir uma coisa que está sendo feita pela internet outra coisa interessante do filme essa coisa das mães por eu ser mãe né e que aí uma fala que eu né eu converso com a Lorena poxa como que a gente teria organizado um movimento entre as mães se não fosse pela internet é um fato porque é muito difícil para a gente estar nos espaços né né você vê não é em qualquer lugar que a gente está em qualquer espaço que as crianças são bem-vindas muitas vezes a gente acaba não estando nesses espaços porque filhos não podem ir ou porque a gente até leva mas as outras reclamam né então a gente não tem direito de ser um ser político também por ser mãe bem eu queria abrir para o debate porque enfim já me apresentei falei um pouquinho do filme quem tem alguma coisa para perguntar só para poder esclarecer um pouquinho gente você tomar precaução se segura não significa se censurar você não precisa deixar de publicar textão fazer reportagem dar a sua cara a tapa falar eu faço eu aconteço mas é aquela tenha a sua rede de segurança sempre em dia sabe tenha quem te defenda uma vantagem de você ficar em evidência é justamente que se você cai muita gente está vendo ao mesmo tempo que você é mais facilmente visado você também é mais rapidamente protegido exatamente então assim é é aquela coisa que o próprio Malcom X já falava o preço da liberdade o último é a morte se a gente está disposto a pagar esse preço tudo que a gente enfrenta não deveria mas tudo que a gente enfrenta está aí a gente aguenta então assim tem que fazer ativismo tem que fazer um ativismo seguro mas não é para se censurar não é para deixar de fazer acontecer só ser mais seguro em relação a isso ele está sendo exibido é um filme importante o filme é uma produção da Copas que é onde eu trabalho é uma cooperativa de audiovisual e em parceria com o Futura o Canal Futura a gente venceu um edital Doc Futura de 2016 que inclusive abriu agora de novo e filmamos ano passado começou a gente estreou esse ano em fevereiro está disponível na página do Futura Play é só entrar lá no Futura Play acho que .org se não me engano e aí e na parte de documentários hashtag eu você todas nós sim a gente tem feito na verdade a gente desde que estreou tem rodado o filme em vários lugares eu normalmente vou junto para a gente fazer o debate quando não dá para eu ir também não tem problema nenhum a gente disponibiliza o filme agora pela internet a gente só tem ele no Futura Play alguém mais? eu acho que tem um então vai obrigada pelo documentário foi muito bom ver e achei legal que você colocou logo em seguida assim tipo ah tem várias coisas que eu iria rever e era exatamente isso que eu ia perguntar sobre possibilidade de resistência mesmo dado que os nossos dados estão aí estão apesar de todas as possibilidades de se proteger de diversas formas mas existe possibilidade de resistir a partir da internet assim pelo cyberativismo porque eu sempre fico me perguntando igual a Lola colocou que ela não está no Facebook porque o Facebook reproduz um monte de coisa mas faz que é desenvolvido por quem? quem desenvolve essa coisa que ferramentas como é que elas são para quem elas são aí eu fico me perguntando até que ponto não que tipo vamos voltar para a base e sim não usar essas ferramentas mas assim como realmente produzir resistência que tem um alcance real quando a gente viu pessoas que conseguiram entrar ou começar a participar de movimentos a partir do que elas viram e foi publicado e tal mas existe possibilidade de resistência sem ser apropriada eu espero que sim eu espero que sim não tem essa resposta assim de pronto não mas eu acho que parte da coisa de que ela falou a gente usa o WhatsApp porque está todo mundo usando aí a gente continua lá usando porque está todo mundo usando aí está lá no Facebook a gente fica usando o Facebook porque está todo mundo usando e ninguém sai de lá porque está todo mundo usando então fica difícil porque aí ninguém se permite tentar uma coisa nova eu acho que parte da coisa a gente essa coisa de se apropriar das ferramentas mesmo fazer entendeu entender como ela funciona iniciativas como as que foram apresentadas aqui que eu estou super curiosa até falei que viria esse evento muito mais para aprender do que para falar aqui passar alguma coisa mas eu acho que é isso se apropriar da ferramenta não só para ficar produzindo conteúdo para ela fazer o uso que a gente já faz no dia a dia é saber como fazer como virar de fato protagonista protagonista daquilo ali não sei tentar usar outros tipos eu acho que essa coisa de internet ou base para mim é sabe essa coisa que eu falo no filme não tem essa de minha vida real e virtual sabe é uma vida só está todo mundo meio online já então é saber outros caminhos tentar usar outros caminhos acho que alguns ativistas já tem feito isso de não ficar só restrito ao facebook por exemplo óbvio que é difícil para a gente sair dali porque a gente meio que já criou uma dinâmica ali de grupos etc mas entender que aquilo ali é extremamente vigiado que você fala ali é extremamente vigiada tentar usar outras plataformas conversar de outras maneiras a gente no coletivo eu faço parte de dois coletivos que é o Mães e Crias na Luta e o Negra Mãe faço parte indiretamente de alguns movimentos negros assim de mulheres negras mas assim mais indiretamente mesmo e a gente cria grupos no whatsapp também que é outra coisa que tipo whatsapp facebook google tudo a mesma bola é então não a gente até você sabe que a gente fez e não sei o que acontece a gente consegue ficar um tempo ali daqui a pouco porque fulano não tem esse fulano não tem volta sabe aquela coisa ah não dá para ter três canais que não sei o que que a gente fica confusa enfim eu acho que a gente está aprendendo eu não tenho essa resposta mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso urgentemente a gente não pode deixar um movimento um registro histórico desse movimento na mão de um cara que criou aquela ferramenta ali a gente tem que pensar nisso quem é que está fazendo isso é uma coisa que veio para mim obviamente depois do filme durante o filme também não dá para colocar as conversas mas a conversa com a Lúcia por exemplo foi uma conversa de horas dá para fazer um documentário com cada personagem pelo menos uma série riquíssima uma conversa riquíssima mas infelizmente no documentário de 50 minutos a gente não pode colocar tudo nem aprofundar fora que o documentário por ser destinado a todo o grande público a gente teve que ter uma preocupação com explicar coisas que para a gente pode parecer óbvias mas que para muita gente não é a gente leva esse filme em muitos lugares que as pessoas estão entrando em contato com essa linguagem pela primeira vez então assim aquilo que como é o nome dela que chorou ela falou que a gente ficar se colocando num pedestal que é porque eu já sei isso não preciso explicar não a gente precisa sempre estar voltando para a base mesmo vamos explicar o básico sempre porque tem mais gente entrando tem mais gente precisando entender enfim sair do pedestal mas é isso então começar a refletir melhor sobre esses meios a internet é só uma ferramenta eu acho que ela vai continuar mas pode continuar de outras formas também aí eu acho só complementando o que ela colocou eu acho que para a gente para as mulheres mulheres feministas também é muito interessante a gente e não é uma tarefa fácil é difícil pensar segurança no facebook é muito difícil mas e também uma outra coisa que eu acho que casa com essa questão é a gente tentar também olhar de maneira bastante crítica a própria economia política dessas ferramentas e da internet e é muito complicado porque por exemplo no seu documentário eu achei incrível e isso é uma autocrítica é normal vocês eu tenho uma percepção falando internet é internet mas na verdade vocês estão falando facebook facebook e vocês estão chamando de internet a facebook mas enfim a gente está discutindo isso aqui e é o grande desafio mas por exemplo por que então nós mulheres feministas por que não descobrir como o facebook faz dinheiro porque o facebook ele está associado não só a um programa massivo de vigilância ele também é associado a um modelo de negócios baseado num marketing que é casado com a vigilância e casado com a publicidade e a vigilância existe justamente para isso exatamente e aí outras questões também que são muito interessantes para o movimento feminista é assim bom até que ponto movimentos identitários inclusive o feminismo também podem fazer também pode fazer face ao capitalismo até que ponto o feminismo porque tem feminismos e há feminismos que são anticapitalistas então isso também é interessante e eu estou colocando isso não porque é fácil falar disso e só porque eu falei está resolvido e eu estou botando o dedo na cara das feministas não é porque é uma tarefa bem grande que a gente tem pela frente mas de incluir também esse olhar crítico em relação à economia até porque a gente é o tempo inteiro silenciada pelos economistas que são em sua maioria brancos homens gente o capitalismo ele não se sustentaria se não fosse a opressão a mulher eu acho até estranho quando fala existe feminista capitalista mas é muito interessante por exemplo páginas feministas que recebem o capitalismo e o patriarcado e aí é interessante pensar como a vigilância casa com marketing porque assim então páginas feministas de repente elas começam a receber propostas de produtos eu acho até que você pode dar um depoimento para a gente sobre isso vou passar para a gente eu acho até que se o feminismo não estivesse interessando eu não teria feito esse documentário por exemplo isso já é uma estou dizendo se o movimento não estivesse chamando tanta atenção economicamente falando será que a gente teria vencido um edital do canal futura entendeu bom são contradições que a gente tem que lidar e que eu em algum momento como comunicadora como jornalista tal enfim eu preciso também que a mídia olhe para isso apesar de eu ficar o tempo todo tentando caminhar alternativamente na minha carreira em algum momento o que eu falo tem que estar chegando em alguém e aí se eu tiver a oportunidade de fazer como me foi dada nesse filme eu tenho duas opções fazer ou não fazer eu prefiro fazer entendeu há quem vai dizer não, não vou fazer porque eu estou vendendo existe toda uma discussão sobre isso você está uma discussão sobre ai gente esqueci agora o nomezinho esses nomezinhos que a gente usa na militância agora mas enfim vendendo o movimento certo você está se vendendo você está se apropriando do discurso do movimento para ganhar meio por ai a mídia também só está a mídia transforma qualquer coisa em mercadoria inclusive a nossa pauta isso é outra coisa que a gente tem que estar ligado também tem essa questão da apropriação do capitalismo dessas pautas isso a gente foi muito importante é muito importante a gente discutir isso enquanto feministas as anticapitalistas e assim uma coisa que me preocupa é que eu estava discutindo até com uma amiga feminista também é também uma grande produção de conhecimento que fica numa plataforma só e ai essa plataforma é de um cara se um dia ele desligar o botão esse conhecimento todo feminista se perde exatamente que foi o que eu estou falando alguma outra que você já tem usado outras plataformas vai fazer o textão faz em outro lugar blog e compartilha que seja num servidor que não seja de uma empresa privada é muito barato você alugar um servidor independente não é uma coisa não é uma coisa cara então assim não tem como a gente hoje até porque eu era de um coletivo de mídia ativista na rede de informações anarquistas e a gente chegou à conclusão que é muito difícil sair do facebook totalmente hoje mas a gente precisa multiplicar as plataformas para não ficar refém de um cara que o dia que ele quiser desligar acabou é uma produção de conhecimento que se perde sim lógico que a gente pode usar o facebook para falar isso por exemplo a parte do que eu ia falar ela já falou exatamente isso eu trabalho com rede social e eu recomendo isso para todo mundo que trabalha no nosso time é nunca ficar no facebook sem ter um blog separado e aí postar no facebook o link do seu blog porque na hora que o facebook te tira do ar você está no seu blog e você não está nem aí mas é mais do que isso é porque se você fizer um search no google de qualquer coisa que você postou no facebook não vai aparecer você não existe na internet não entendi como é que é? qualquer coisa que foi postada no facebook não existe para o resto da internet então se você faz toda uma campanha só dentro do facebook essa campanha não existe para mais ninguém que não procure que não pense e fale assim ah não vou procurar isso mas vou procurar lá dentro se a pessoa abre um prazo seja ela qual seja e fale será que tem uma outra pessoa que é preta que é gorda que também está falando disso não sei o que se isso só existe no facebook essa outra pessoa não vai achar isso é muito triste porque muita gente não está pensando nisso muita gente não sabe nisso e o Brasil está adotando o facebook de uma forma muito grande o mundo não faz isso o Brasil faz isso o brasileiro faz isso o próprio que a gente colocou os 82 mil tweets do meu primeiro assédio a gente só a gente só teve a contagem do twitter e muitos foram feitos no facebook a gente não tem a menor noção de quanto essa campanha realmente teve de alcance porque não teve como contabilizar no facebook e aí até na época a gente procurou lá para ver porque pô ia ser o número mais assim para o filme e aí a Luizy falou não a gente na época a gente só conseguiu contabilizar do twitter e aí eram 82 mil menções da tag do meu primeiro assédio em 3 dias pelo que eu entendia pelo que eu me lembro 3 dias mas imagina eu pelo menos eu usei muito mais o facebook porque eu não uso muito twitter e eu acho que muita gente também fez dessa forma e aí a gente não tem nem como contabilizar sobre essa coisa de compartilhar conteúdo no facebook outro dia eu li um artigo super interessante sobre o compartilhamento relevante então o que aparece na sua timeline é o que o algoritmo do facebook julga relevante para você então de repente você quer eu li um artigo interessante num jornal onde quer que seja e compartilhe no facebook eu fico com a sensação de nossa eu compartilhei para os meus amigos no facebook ou eu compartilhei na internet só que não só que não mesmo só vai aparecer para um número reduzido de pessoas a não ser que você patrocine que é o que ele quer que você faça quando você descobre que ele não tem esse alcance o que o facebook quer que você faça é pague para que todo mundo veja de fato e por mais que isso pareça muito lógico aqui agora entre a gente isso não é de jeito nenhum porque toda a minha família toda a minha rede de amigos eu há três meses atrás tinha essa impressão compartilhar no facebook todo mundo você não viu eu já contei isso no facebook a pessoa não a pessoa não está nem aí para mim eu escutei teve uma pessoa essa semana que postou a minha cunhada uma do meu namorado ela postou assim super magoada fez modo desabafo porque tem gente aqui eu tenho não sei quantos amigos e só 20 curtem e só 10 comentam e ela estava revoltadíssima com isso estava tipo de treta mesmo a noite aí eu fui lá e falei com ela falei tanto deixa eu te falar uma coisa uma parada tinha um algoritmo eu fui bem assim e não é todo mundo que vê é uma parte muito pequena geralmente pessoas que tem interesses parecidos com você ou até opostos mas assim você está falando do mesmo assunto a pessoa pensa uma coisa e você é outra e o facebook mostra só para fazer treta no mesmo feed só para as duas acharem que uma está dando indireta para a outra ou uma pessoa que você costuma interagir mas de uma forma geral você não é todo mundo que vai ver e tal falando assim tentando aliviar para a galera lá dela não e a pessoa não vê mas assim todo mundo que vê tinha que curtir que são os amigos dela para além disso são poucas pessoas que veem assim as pessoas curtem o que elas querem curtir ninguém é obrigado a nada às vezes você não concorda com o que a pessoa escreveu e aí é isso mas ela estava assim muito revoltada e não sei se ela entendeu essa parada não é todo mundo que vai ver o alcance e realmente muita gente acha que eu contei no facebook todo mundo viu ela não soube que você estava doente não sei o que você não viu coloquei lá no facebook você não está vendo o meu facebook é uma coisa óbvia as pessoas se acham muito interessantes também a minha pergunta foge um pouco disso o facebook mas dá um bastante tempo atrás há mais de um ano eu acho aconteceu um caso de uma youtuber bem famosa que fala sobre feminismo eu acho que a maior parte vai estar dentro do meu lado do assunto ela fez um vídeo falando que não houve mais carcaladas que ela não ia mais ficar calada e ela estava incentivando nenhuma mulher a mais ficar calada sobre nenhum tipo de abuso nenhum tipo de assédio do dia a dia e depois em várias outras ocasiões depois desse vídeo ela falou que se arrependeu desse vídeo porque muitas meninas militantes intersec as periféricas as pretas as mães falaram eu não sei nem sempre eu posso falar e não só por uma questão de financeira ou de poder mas uma questão até de autoestima cara acho que todo mundo aqui já acha difícil de falar mais alto que um homem é uma coisa que a gente passa no dia a dia eu queria saber a sua opinião e eu quero saber também das entrevistas que você já fez se você já viu uma situação dessa em que a gente prega a gente vai falar com as meninas a gente tenta essa didática a gente faz facebook twitter o que for e aí na hora a gente vê cara ela não podia fazer nada nessa situação queria saber a sua experiência o que você acha sobre isso então eu acho assim eu como eu falo no filme eu tenho uma postura de não me calar mesmo eu uso a comunicação como ferramenta mas isso desde sempre desde antes da militância minha vida inteira eu tive esse comportamento de não me calar de sempre estar falando quando alguma coisa enfim diante de alguma injustiça inclusive falar por outras pessoas o que é os que acabam me expondo mas eu acho que assim a gente tem que falar eu acho que assim estimular achar essa dosagem estimular que as mulheres falem porque na verdade a gente aprende que não pode falar a vida inteira a gente é censurada então assim você dizer ah não fale para se proteger é tipo assim fala mas se você acha que isso realmente pode te colocar numa situação que vai te oprimir ainda mais não fale tem coisas que eu já me eu estou passando por um processo judicial agora e aí a minha advogada que é uma advogada ativista inclusive esteve nas manifestações porque ela estava falando da rede eu tenho essa rede comigo pertinho mas assim essa advogada ela fala isso eu chegava um dia que eu estava muito puta com alguma coisa eu tenho que escrever essa merda porque tem um monte de mulher que passa por isso e quando eu escrever vai chegar um monte de mulher e ela o que você acha eu acho que para você é melhor não ela mas eu não vou dizer para você não faça se você fizer estarei aqui para te proteger essa ideia é uma merda saiba que pode dar vai ficar tudo lá as pessoas vão ver inclusive a pessoa que está nesse processo com você e pode usar essa informação da forma que ela quiser então assim é aquela coisa de não ser inocente também de achar que qualquer coisa que você falar pode ser falada ou vai ser levada numa boa pelas pessoas você quer falar que você odeia policial e que quer que eles morram fala mas você tem que saber que você está sendo vigiada ali também as pessoas vão ver você está colocando a cara a tapa então acho também que tem esse lado que tipo de militância você faz você sabe quais são os riscos que você está correndo você sabe que em algum momento aquilo ali pode te gente militância não é não é só ciranda a gente vê uma ciranda toda vez que aparece aquela ciranda eu fico lembrando das piadas das pessoas mas pô eram bebês né gente bebês tem que fazer ciranda mesmo não tem como enfim mas para além das cirandas enfim que tipo de militância você está fazendo militância tem que incomodar é aquele tal negócio você está fazendo manifestação no manifestódromo né então assim que militância você está fazendo o que você quer de fato fazer o que você quer de fato mudar as pessoas que fizeram como o Malcom que ela citou ali não foi uma pessoa que teve um fim quer dizer eu não sei também talvez ele esperasse que isso fosse acontecer e beleza vai valer a pena eu ter militado mas acho que tem que ter essa responsabilidade de dizer meninas é o seguinte vamos juntas mas tem gente tem que saber o risco que está correndo a gente está indo contra o sistema cara você está indo contra o sistema você tem que saber que o sistema está de olho em você e você pode cair em algum momento você está se expondo não quer se expor sei lá faz de outra forma vira hacker ajuda as mina aí que a gente está precisando primeiro eu queria te parabenizar pelo filme eu acho que é muito importante a gente documentar esse tipo de coisa a gente ter principalmente não só vídeos mas nessa questão do audiovisual mas também nessa questão de escrever bastante sobre isso eu acho muito importante que a gente tenha conteúdo que extrapole as redes sociais de uma maneira geral porque isso pode ser vinculado agora se eu baixar no CD eu posso ter isso para posteridade não que na posteridade vai ter CD eu acho eu queria perguntar para você a respeito das figuras que você escolheu para entrevistar eu fiquei muito contente porque você teve muita sensibilidade em procurar figuras muito diferentes com militâncias muito responsáveis e expressivas porque eu sigo quase todas elas então a Rosa Luz é uma pessoa que eu achava que não tinha tanta visibilidade e você foi atrás dessa mulher que fala maravilhosamente sobre todas as lutas que ela tem e daí eu queria saber como você fez essa curadoria de procurar essas pessoas como elas te receberam como foi o feedback de outras pessoas porque você já expôs esse filme em outros lugares em ver essas falas tão marginalizadas dessas mulheres tão marginalizadas eu queria saber a respeito disso é assim a intenção do filme era fazer esse registro histórico mas mostrar que essa história quem está fazendo essa história são mulheres e reais e que não são só militantes que tem vidas que enfim são pessoas eu acho que isso é uma coisa também que em rede social a gente acaba desmistificando um pouco essa ideia do militante porque há um tempo atrás na história o militante era aquela figura intocável que você achava que essa pessoa é foda o tempo todo 100% do tempo mas não cara tem hora que sei lá se fosse hoje em dia eu mal eu faria selfie também por que não sei lá né gente Angela Davis tá aí mas essa coisa de desmistificar a personagem né e ela é alguém que escreve textão de militância mas ela não é só um panfleto ela tem uma vida a história dela importa a história dela importa importa também para a militância tem que importar essa coisa do a militância é coletiva sim mas não podemos esquecer a subjetividade isso é importante também e aí eu acho que no filme eu tentei dar essa linguagem a primeira preocupação obviamente foi escolher meninas mulheres que realmente tivessem vertentes diferentes inclusive vertentes que brigam entre si para a gente poder fazer esse registro no filme das tretas virtuais tentei ser super elegante na forma de conduzir foi até bem isso me deixa tensa em todas as exibições porque eu fico pensando ai meu Deus vai que alguém mas uma coisa que eu descobri em todas as exibições é que as tretas elas realmente as pessoas ficam muito mais corajosas na internet porque no tete a tete nenhuma exibição deu treta as pessoas conviviam super bem super educadas acho que quando chegavam em casa puta que pariu aí faz textão mas assim geralmente no debate é todo mundo muito tranquilo então assim colocar essas mulheres para conversar no filme as teorias o que cada um acredita você vê que uma hora uma está falando lá de separatismo dentro de um ambiente de mulheres que a maioria era separatista e tem o filho da Dilma lá que você vê claramente que ela não está ali ela chegou agora há pouco e ela fala meu filho é um gênio nosso pai e tal você fala ué como assim ué eu acho isso incrível porque o ser humano é assim a gente é assim a gente é essa contradição e a gente tem que parar de achar que também militante é perfeita que a gente está já estou de saco cheio de usar esse termo de desconstrução mas é isso mesmo a gente está se desconstruindo e reconstruindo enfim não tem ninguém pronto não tem ninguém acabado isso também foi a intenção do filme mostrar outra coisa era que a gente queria dar essa linguagem de rede social então partindo do meu perfil com personagem como diretora e personagem do filme partindo do meu perfil e indo pela minha rede como a minha rede também poderia para dar essa ideia de compartilhamento então assim algumas vieram da minha própria rede são pessoas que eu conhecia já a Beatriz que tem 14 anos eu conheci a mãe dela no início da minha militância ainda pelo parto humanizado que aí eu conheci aquela foto que ela cita no filme eu vi pela internet aquela foto fiquei super emocionada e tal e aí de repente aquela filha dela que estava no parto cresceu e é super feministona e tal e ela é do Persegundo e tem todo um movimento lá um coletivo de meninas super atuante super interessante e aí eu falei ah, eu tenho que conversar com vocês duas então algumas partiram dos meus contatos pessoais a Larela a Lorena a Lorena eu conhecia um coletivo negra mãe a que está com a filhinha ela eu já conhecia a Larela eu só seguia algumas eu só conhecia da internet a Rosa não fazia parte do meu do meu perfil mas assim fui chegando nela acabei chegando nela achei interessante a gente fazer também porque eu queria pegar alguém que use o YouTube também porque, né é uma coisa também que cresceu muito as pessoas seguem assistem enfim e aí ela conseguia ser essa coisa a gente precisava de uma mulher trans também e ela também era YouTuber era não é e aí achei ótimo assim a gente foi para Brasília e viu o filme ela participou do debate também foi essa coisa de você conhecer no virtual e depois passar para o pessoal era incrível acho que a Luise do Think Olga a Lola a Lola a Lola eu conhecia então eu conheço a Lola do tempo que eu da humanização do parto ela fez um cast post que eu conto no filme ela pegou um texto meu na época que a gente fez a marcha pela humanização do parto colocou no blog dela o nosso contato foi esse em 2000 e sei lá 10, 9 isso 2009 olha lá sabe mais que eu eu estou é lá atrás acho que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar pela internet a Lola ela foi super perseguida ela foi super perseguida ela é super perseguida é eu acho assim que de todas as histórias a dela foi a que mais me chocou assim porque o que a gente colocou no filme não foi tudo assim tinha coisas que ela ela mandou pra gente por e-mail tudo que ela recebe e eu fiquei assim é muito pesado muito assim de colocar em foto dela e procura-se e tem que matar a vaca não sei o que lá é muito violento é sim é a Lola tem essa coisa e aí além dela ser muito perseguida pelos machistas ela teve uma época que criou treta também não ela mas assim tem umas tretas dentro do próprio movimento com algumas vertentes feministas e aí muita gente tipo ah não vou nem sabe apoiar e tal enfim a história dela foi bem assim foi não é bem bizarra inclusive derrubaram o blog dela esse ano foi no início do ano conseguiram derrubar do Google tipo você jogava lá Lola e não encontrava nem no Google o blog dela assim são ações organizadas Oi Oi Nossa sempre foi legal muito não eu queria agradecer muito muito legal assim eu tinha muito documentário eu trabalho fazendo vamos dizer um trabalho dentro de segurança e informação para grupos ativistas e muitos grupos feministas também e uma coisa que me chamou a atenção que é um tipo de narrativa que eu tenho buscado mais que é sair da distopia que a gente fala muito sobre a vigilância sobre todo esse mundo super controlado que a gente está e entrar mais em potências e resistências então acho que o teu documentário fala sobre potência fala sobre como usar ferramentas para dar potência para aquilo que a gente luta do movimento e assim acho que que é muito legal também reconhecer que essas plataformas que a gente está usando como a Ana estava falando mesmo como a luta feminista também é uma luta anti-vigilância anti-capitalista e que ela traz esse reconhecimento das existências então se a gente está num espaço que a gente já percebe que a gente não é um ser só físico e virtual a gente é um ser completo como que a gente também nesse espaço cria as nossas existências reconhecendo que a gente já tem isso não dizendo assim nossa isso aqui é um outro lugar eu estou totalmente insegura não peraí vamos junto construindo essa segurança e percebendo essas fissuras do sistema pensando que então tá tem esse sistema quais são essas fissuras quais são esses locais que eu posso criar essas existências e essas plataformas novas que a gente pode usar acho que a gente tem um campo aí como também mulheres que estão na tecnologia de criar essas existências criar essas fissuras e bom é isso acredito que a Ana Revolução será feminista é digital vamos colocar um pouquinho de fogo uma pergunta só para finalizar se nas tuas pesquisas nas tuas entrevistas você encontrou essas existências se você encontrou mulheres falando sofrer todos esses assédios essas violências porque quando você se cala isso também é uma violência se você encontrou elas falando coisas que elas gostariam de fazer ou de criar em torno de potencialidade você não mostrou muito mas em torno de resistência também de como se proteger então é justamente isso que mais está me inquietando ultimamente porque eu vejo que a gente fica meio a gente está muito ativa por um lado e muito passiva por outro a maioria está só usando ou assim não usa mais entendeu tipo assim já percebi que esse não é um ambiente para mim e aí sai será que é isso mesmo? a gente vai ter que ficar eternamente então na vida saindo de todos os espaços porque nenhum foi criado para a gente a não ser que a gente crie a gente tem que fazer e criar vários esses espaços o que eu noto é que assim nenhuma acho que na verdade me colocou isso assim nas entrevistas de que ah eu penso que a gente deveria acho que a Lúcia por já ter esse debate no Luzinha Camp ela já está inserida nessa discussão há muito tempo mas acho que e a Lola na real ela fala só não estou no Facebook porque o Facebook não é seguro eu uso meu blog e é isso e não vi ninguém falando tipo ah vamos se mexer para criar enfim como é que você chamou fissuras descobrir essas fissuras enfim eu acho até que eu tenho dificuldade até de entender toda essa linguagem é uma coisa que não está no nosso dia a dia sabe eu sinto muito essa inquietação assim aqui o dia porque eu não vim de manhã mas assim a tarde várias coisas que algumas que algumas falaram que eu falava caraca isso é complicado para eu entender né imagina para um monte de gente que nem nem atua tanto na internet quanto eu mas assim é é uma é uma é uma coisa que a gente precisa pensar como chegar como popularizar esse tipo de informação também sabe está todo mundo usando fato mas ninguém está pensando em como como se assegurar ou como criar ou como usar outras plataformas tem gente que nem nem sabe que tem outras plataformas aliás tem gente que não sabe nem o que é plataforma isso é a realidade gente assim a gente tem que trabalhar com essa realidade como chegar nessas pessoas a iniciativa da pré-palave por exemplo é maravilhoso de você mapear primeiro e aí né vamos mapear e depois vamos fazer atividades e chamar essas pessoas para conversar pelo menos sobre isso assim uma tarde aqui eu já ouvi tanta coisa eu tô meio cheia agora assim tô tipo caralho e aí vou chegar em casa anotar depois eu tenho que ir atrás disso pesquisar isso pesquisar mas quantas realmente estão nesses espaços vão de fato depois sair daqui e procurar esses lugares essas discussões e enfim não sei também não sei responder essa pergunta mas eu acho que é importante essa inquietação de tentar como fazer essa informação chegar em todo mundo encerramos obrigada gente valeu eu não vou poder fazer o workshop mas eu vou mandar um over aqui vocês se quiserem enfim eu vou deixar eu fiz um bom de pele quando eu cheguei eu fiz um bom de pele que é a primeira coisa e lá eu vou perguntar vocês podem mandar um e-mail pra mim que eu dou um hangout particular com vocês então tem eu vou chegar de novo meu computador é neto eu sou essa pessoa eu sou estudante de engenharia da computação amo cachorros esse é o meu sou desenvolvedora e também sou conhecida como lara natureira do TI porque eu vivo explorando todas as áreas esse é o meu contato mas eu vou passar aqui com vocês não se preocupe em ganhar no canal git o git é um sistema de impressionamento de arquivos então vamos supor que vocês tenham um código vamos supor que vocês tenham um código no qual vocês esqueceram o ponto e vírgula eita esse ponto e vírgula quebrou eu sou um programa lá em produção então você pode voltar no tempo e adicionar o ponto e vírgula então o git ele vai ter feito pelo Linux eu estou no ar acho que esse subnome dele é essa que eu conhecia que foi feito para manter o código do Linux e a gente usa muito hoje em dia o git é apenas uma coisa do terminal que a gente faz com o bitbash e tem a interface que é o bitrubb bitbucket bitlab e muitos outros mas esses são os mais famosos eu particularmente prefiro muito o bitrubb mas eu acho lindo o bitlab então vou tomar conta só porque eu achei bonitinho não vamos começar porque não tenho não tenho tempo mas o passo correto é baixar primeiro o terminal do git que é o bitbash depois criar uma conta do bitrubb depois fazer um repositório o repositório vocês podem criar na própria interface do bitrubb é bem rápido é bem fácil são repositórios novo pronto criar o repositório logo vocês criaram o great repository vocês criaram o repositório vocês botam o nome lá em cima com a descrição no meu caso eu não fico privado porque eu tenho uma conta especial mas que vocês também podem ter o bitrubb é que dá uma bolsa de estudantes para estudantes pelo nome né e sabe que você ganha muitos outros recursos gratuitos e um deles é ter repositórios ilimitados de forma privada sempre inicializem com o read é muito importante isso para não alterer quando vocês forem fazer alguma coisa então no bitbash como é ele vela a primeira coisa quando vocês olham para o seu bitbash é configurar ele porque vocês tem que dizer para quem tem que olhar o seu comit lá no bitblog quem me deu isso daqui quem me deu essa atualização ele vai ter seu nome e vai ter o seu e-mail isso pode associar você ao outro do bitblog então é muito bom bitblog sempre para vocês baixarem aquele repositório que vocês criaram então vocês pegam o repositório vocês fazem um clone dele para dentro do computador de vocês para saber o link do repositório é só no repositório tem um botãozinho verde no qual estou falando clone ou do download eu prefiro sempre baixar ele dessa forma com clone porque quando você baixa ele com zip ele não vem com uma pasta chamada .git e ela é extremamente importante para ser reconhecido como repositório git kit status kit status É para vocês adicionarem o arquivo de vocês a um estado do Git. O Git tem vários estados. Imagine várias faixinhas diferentes, várias contêinerzinhas. E aí você pega, você tem o seu que está trabalhando ali no local. Aí eu compro outro contêiner. Ufa! Chega ele em 10. E depois você quer, você preparando ele para um comit. Você vai para o comit, outro contêiner. E depois aqui você vai para o servidor, o lado do Git. Exatamente isso o Git comit. Ele grava essas mudanças. E quando você dá, se você enterrar a mensagem, tem esse maravilhoso comando. Eu acho que eu escrevi tudo errado. O amende, ele conserta caso você digite a mensagem do comit errado. Você vê que eu botei gnombo lá em cima. E o correto é o readme.md. Aí quando eu dei o amende, ele consertou a mensagem. Ah tá, ele só faz um nomeado. Tipo isso. Ele repara a mensagem. Isso. E o GitBush, ele manda lá para o seu repositório do GitHub. E aí quando vocês estão fazendo, ou quiserem fazer comigo, vocês vão pegando. Então o que acontece nisso tudo? Tem aqueles contêinerzinhos que eu falei? Então, quando vocês trabalham, vocês estão no workspace. Quando vocês dão para um adicionar, vocês vão para o index. E aí ele fala, opa, peraí, estou pronto. Próximo, mandaram embala em mim e me mandaram para o repositório local. E aí você manda para o repositório local. Depois do repositório local, você é preparado para mandar para o repositório. Lá, no BitLog, ou no FitBug, ou no BitLab. O que for para você escolher? Esse program é muito bom, porque vocês têm ideia de comandos. Por exemplo, o pull que ele faz. O repaid, o check-out, o div. O div é para você ver diferenças. Está em dois, mas eu acho que dá para vocês terem um pouco de ideia. Mais ou menos de quando funciona. No Git, várias pessoas podem trabalhar no mesmo projeto. Ou seja, a Júlia aqui, ela resolveu que o meu readme estava muito feio. Então, ela vai consultar o meu readme. Ela cria uma branch para isso. Porque ela não pode ir diretamente na master onde vai ficar. Vai que alguém esteja seguindo aquela master naquele momento. Se for um código, for um site que está no arco, você não tira um site do arco e fala, opa, vou tirar o arco, você vai jogar lá. Vocês não fazem isso com a mão de Deus. Vocês criam essas branches até para não ter conflito no código. Porque a Júlia pode estar trabalhando. Meu namorado pode estar trabalhando. Eu posso estar trabalhando. E todo mundo trabalhando o mesmo arquivo. Com certeza é o verdadeiro. É. Então, as branches são exatamente com essa finalidade. Todos vão trabalhar tranquilo. E depois, no final, a gente vai tudo sem erro. É uma das grandes conquistas. Então, eu aprendi que eu tenho que fazer uma branch. Isso. Aí eu vou dar um git checkout , ou e saber o que é? Isso, ou e saber, é branch? Isso. Então, esse é git checkout , branch e Julia. Isso. Aí você pode botar Julia. Tá. E aí você vai ter uma nova branch. E aí, assim que eu fizer, eu já vou mejorar essa branch? Sim. Não. Você já muda automaticamente. Essa é a melhor forma de criar uma branch. Por quê? Porque no momento em que você criar ela, você já entra dentro dela. Você não precisa criar, depois pegar, trocar e dor de cabeça pode surgir, dependendo do tipo de projeto de como você está trabalhando. Aqui, a Branson tem uma cópia do arquivo que está aqui do Google. Sim. Então, no caso, se eu estou mexendo no arquivo, você está mexendo no arquivo e a gente está mexendo em minha código diferente. Isso. Quando eu mandar para lá, ele faz automaticamente um erro no arquivo? Sim, ele faz. Mas ele precisa ficar vendo, se ele tiver conflito no arquivo? Não. Exatamente. Se tiver conflito, vamos dizer, você trabalhou, você teve o seu código aprovado, você foi vejado. Então, está lá na Master. Eu vou fazer sempre um pull da Master ou da Brandt Development para sempre estar atualizado com o que está lá no principal. Então, como o seu foi feito primeiro, no momento que eu soube que o seu foi feito, eu vou dar um pull, ou seja, olha, teve umas atualizações. Joga para o meu código, se eu for conflito, ele vai realizar, ele fala, olha, teve conflitos. E ele ainda marca no código, tipo, olha, teve conflitos nessa parte daqui. E aí você pode simplesmente ver o que é, só que você fica caçando no código e aí você muda. Só tira aquilo, vê o que está dando certo e o que não está dando. Mas assim, olha, eu estou mexendo, você está mexendo. Sim. Eu acho que ela entendeu que assim, é mais importante que ela dá um... Um hitpush. Não, um hitpush. E depois não, um hitpush. Isso já vai verificado. Não. Ou seja, não vai verificado. Não, não. Não, não vai verificar isso, né? Calma que a gente vai chegar na parte da escola, né? Minha nova, te batei com o microfone. Não, porque quer. Você pode, você deu exemplo. Não, você deu exemplo. Você não vai colocar. Tá, o git, ele tem um workflow. O que que são esses workflows? São nomenclaturas que são criadas para ajudar a gente a manter uma certa ordem no código. A master é o que está em produção, é o que está funcionando. Hotfix, é... Opa, deu problema. E eu tenho que você fazer isso rápido. Então, você faz um hotfix. E quando você vai vejar, você veja para a master e para a develop. Porque quando a gente trabalha com um repositório, a gente nunca olha para a master. A gente sempre vai olhar para a develop. Porque quando a gente criar algo novo, a gente vai usar feature. Então, a feature, ela pode ser um fix. Eu prefiro usar bug fix, barra alguma coisa. Mas, as pessoas geralmente usam feature, barra, fix alguma coisa. Então, vocês têm novas features, o qual eu vou me enxar. Eu vou falar para a develop. Olha, a develop, pega esses arquivos que eu criei aqui. Essas novas features. Feature significa recursos novos. E, bota aí a sua mente de develop. Ele vai olhar, vai comparar, vai inserir. E vai dar tudo certo. Pode copiar. Dali, você faz uma branch de release. Ou seja, olha, esse código está pronto. E eu quero mandar para a master. Então, a branch de release é para você ajeitar os poucos finais. O que está faltando? E aí, você volta para a master. O kit launch funciona da seguinte forma. Você tem que entrar na branch que você quer atualizar. Aquele kit checkout, sem aquele traço dele, Você entra na branch que você quer trabalhar. Que você quer atualizar, no caso. Então, a gente, por exemplo, entrarei na develop. Develop e a branch que você estava trabalhando, que era feature, Você coloca hit, match, feature. E assim, você vai juntar aquele código. Entendeu? Só que a gente não usa assim. Essa é uma coisa que a gente faz no terminal. Mas não é uma boa prática. Quando a gente está trabalhando com outras pessoas, Simplesmente, você está inventando as coisas. Então, na interface, é criar uma coisa chamada public question. Vocês vão ver. Então, duas folhas. Eu explico um pouco sobre markdown. Mas, não tem como. Porque, pelo markdown, tem uma coisa chamada git pages. O git log, ele fundece em páginas, Grapos lidos para vocês. Vocês não precisam de um site para hospedar. E vocês não precisam saber código. Ele cria um site para vocês. Vocês podem fazer um blog com zero de código. Simplesmente usando um arquivo chamado markdown. Ele pode rodar HTML. Seria alguma parte que vocês saíram com o site hoje. Mas, não é? Que a ideia mostra meio que o passo a passo para vocês montarem uma página. Depois, quando você monta a página, que a gente está passando naquela branch, do open interface, você abre um pull request. Porque você tem o seu código historiado, e aprovado pelo coleguinha. Tipo, é, vai dar certo. E aí, não dá N. E é muito fácil para um pull request. Tem um botãozinho. Que você vai preenchendo, você bota um nome, uma descrição leve. Vê se eu, a base, é para onde eu quero levar esse código. E compare, é o que eu quero jogar, para onde eu quero levar. É sempre nessa ordem. Com um botão, isso acontece. Então, aquele kit merge, ele funciona dessa forma. Só que em interface. E aprovado pelos outros, e visto pelos outros. E quando você tem um pull request imaginado com sucesso, aparece ali, merge pull request. Deu sucesso. O kit pull. O kit pull, ele serve para vocês atualizarem. Ou seja, teve aquela mudança lá, que a gente atualizou a master. A nossa master agora no local, o nosso computador está desatualizado. Precisa não ter que baixar tudo de novo? Não, mas não é só baixar as mudanças. Então, o kit pull, ele faz isso. Por que a gente bota origin? Para ele olhar para a origem do kit. Tipo, ah, então esse é do kit love. Ah, esse é do kit book. Vocês podem ter várias origens, merge, é você que tem uma para não se confundir. Então, o kit pull origin, ele faz isso. Vocês botam o nome da print, que é para ele olhar lá no site do kit nome. E aí, ele vai puxar dentro do dali. Você pode olhar para a develop, quando você está fazendo uma feature, porque é onde vai ter que federalizar? Pode. Te faz com a boa prática. Esse site daí, que eu queria falar, ele fornece um pacote muito bom. Sério, vocês vão ter ferramentas da Amazon de graça, vocês vão ter bastante coisa assim. É para incentivar mesmo as pessoas a estudarem. e vocês ganham as pessoas alimentadas de graça, privadas, o que é muito bom. que é muito bom. Eu estou tentando errar. Esses slides estão no site, que eu vou passar depois. Vou botar lá no grupo. Mas, quando eu tinha falado em fazer um site, ele fica... Como é que foi feito o site? Eu só escrevi isso. Eu só escrevi o conteúdo dele. Então, eu vou ter coisas para vocês pesquisarem, vocês verem, tipo, pô, tem um markdown. O markdown é essa coisa feia, o que vocês estão vendo. Mas vocês vão ver como ele fica bonito depois. Você pode botar em motocom. Você pode botar em motocom seus comits, se vocês quiserem. Vocês têm documentações importantes para o projeto. Vocês podem ver se o seu projeto, ele pode ser um consórcio ou não, dependendo da documentação que você coloca. Então, deixei bem aqui, tipo, compilado para vocês. Para caso vocês queiram, tipo, no futuro ter uma referência. Opa, tem aqui. É bastante coisa. Legal. Obrigada. Vocês viram aquela formatação feia. Isso é um readme. Esse é um markdown. Quando vocês ativam no GitHub, vocês veem ele. Olha só como ele ficou bonitinho. Aquela coisa toda preta e branca ficou bonitinha, não ficou? E, vocês podem transformar ela com um simples botão no GitHub falando. Exapand, ativar GitHub page. e aquele markdown se tornou um site. E aí, vocês têm um site o qual vocês podem atualizar, vocês podem pegar várias estruturas, entendeu? E fazer a página de vocês. Até como ela falou, de vocês terem um repositório open source para o pessoal atualizar com desenvolvimentos feministas, é maravilhoso, porque, pô, isso é uma coisa aqui. Vou lá, mando um pull request, atualizei o blog. É uma forma de talvez atualizar alguns dados ou manter alguns dados. Bom, é isso. Vou passar todos esses links que eu tinha feito aqui com os comandos. Vou passar tudo lá para o que não foi no telegram. E é isso. Uma outra dúvida? Pode perguntar. Não, você está meio idiota, mas, você está sendo para qualquer linguagem, mas? primeiro não existe dúvida idiota. Para com isso. Parece eu. Sim, para qualquer linguagem. Mas ele tem alguma, porque, você conhece o LaTeX, LaTeX, de escrever artigos, tipo isso? É um, é um computador de texto, porque você programa ele. Ele é até, é igual a LaTeX, mesmo, para a gente aqui, para o seu LaTeX. e ele é isso, você programa um artigo, e ele é muito mais fácil de você achar nas outras entradas, e de você modificar. Principalmente, para o meu sentido, porque tem fórmulas, enfim, uma afirmatação difícil, eu já queria saber, e ele vai compilando, e você vai te mostrando essas modificações. Então, tipo, não faz, eu consigo rodar isso, tipo, e ao dentro do job? tem ferramentas dentro do job que você pode adicionar, que sim, você pode rodar alguma coisa dentro do job. O job é só interface, então, ele mesmo vai te direcionar para um outro lugar, mas você vai ver. Mas, tem suporte para tudo que você imaginar, até para o outro. Eu já fiz pesquisa para o programa técnico do job, eu já achei algumas coisas, e a gente tem como rodar assim, se você, que suporte que você utiliza para rodar, para juntar para rodar, ai, como se eu, sabe se eu. Essa ferramenta do job que se dá para uma página, se chama Jack, ele é feito com Ruby, Ruby é um primo, é quase um primo do Python, a gente fala isso, mas não é, qualquer desenvolvedor pai está aqui vai me jogar um sapato, por favor, não jogue. Mas é porque são parecidas, são similares, as linguagens. Eu gosto de Python, comunidade Ruby não é dele, mas eu também gosto de Ruby. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. É, eu sou uma péssima pessoa para conversar, sobre o que eu gosto e o que eu não gosto, porque eu gosto de tudo. Mas, ele utiliza Ruby e ele dá uma estrutura de pastas para vocês. Vocês podem ter um corólogo dizendo Jack Brown, por exemplo. Ele já dá um blog todo pronto, com uma estrutura. E somente com esses aqui no Sparkdown, você vai analisando e botando novos posts. Porque ele tem uma paixinha escrito post, você só joga ali. E aí, fica tudo lindinho, fica tudo bonitinho. Todos os sites que eu faço, eu uso aqui de WebPages. Fala. Especificamente sobre rodar fórmulas em Python e tal, dá para usar o Jupyter. E daí ele vira, você consegue botar o GitHub, ele também vira uma página no HTML. Jupyter é um cara que a galera usou muito para análise de dados e tal, que aí você consegue escrever o código e aí ele renderiza ali para você embaixo, esse resultado, você consegue fazer, criar um gráfico ali e tal. e aí, esse Jupyter Notebook, você consegue botar no GitHub e ele vira uma página bonitinha para a TBA. Eu vou botar lá também. Vai ter um, é para... Você é construído o Jupyter, o Jupyter, tem o meio do Olá, tem lá? Não, é para o Google lá no Facebook, online. Ah, sim, você cria ali um notebook com o Jupyter, que aí você tem o IP, o IP lá e tal. E aí você só no GitHub, você consegue ter uma página na TBA. Ah, sim. Mas vocês também podem, olhando as documentações de origem do Bakedão, vocês podem ver que vocês podem botar exemplos de código, que a pessoa copiar e colar. Então é muito bom. Eu gosto, eu sou fã, e bom é isso, e vamos passar tudo lá para o grupo. Obrigada por ter sido aqui. uma história de 5 minutos. Mas, é mais para linkar mesmo, eu tinha uma proposta de uma fala que era o Sem das Mulheres Livres, que era uma ideia de falar sobre cultura lá, agricultura de software livre, para uma internet feminista. E, enfim, uma longa história feita curta falando sobre os princípios da cultura hacker, e aí a gente já sabe daquela história da cultura hacker que são os anos de 70 e 80, e como ela foi criada a partir de coisas que são machistas para criar demais, e tem toda aquela coisa bonita e romântica e poética que a cultura hacker ela não tem etnia, não tem idade, não tem gênero, mas ela tem. E a gente passa por isso, até hoje, na cultura de software livre, na verdade, existem. Especialmente, nos últimos anos, a gente teve várias existências misógenas e transformas dentro de várias comunidades, inclusive, muito importantes. Teve incidente da Mozilla, teve incidente do Libre Boot, teve acho que eu nem vou lembrar de todos de cabeça, mas, enfim, tem, como a colega querida do Pai Leite disse, também tem os grandes esforços maravilhosos de ver que a comunidade de software livre tem também se esforçado para trazer o empenho de colocar mais mulheres numa posição de equidade também na tecnologia, mas não só isso. Como é que a gente pratica tecnologias feministas de uma forma prática? Como é que a gente pratica tecnologias feministas de uma forma realmente efetiva, mas não só do ponto de vista do desenvolvimento, de um ponto de vista de usuários, de usuários, e aí é muito mais partindo dos princípios da internet feminista. Existe, inclusive, o site, o apc.org, que está em inglês, espanhol, lista os princípios da internet feminista que tem realmente parte dessa cultura de software livre, dos princípios do lado de dentro da cultura hacker, para realmente descrever o que seriam essas regras, essas novas regras da internet feminista, digamos assim. Mas, na verdade, hoje a gente já falou tudo isso. A Ellen, através do documentário, já falou brilhantemente o que é isso. A gente já falou do que é a internet do ponto de vista realmente de usuário, a internet que é o Facebook, na verdade, a internet que são as mídias sociais, a internet que interessa para usuários finais, o que a gente realmente enxerga no fim das contas e o porquê que realmente hoje a cultura de software livre como ela foi enxergada lá no fim das contas, para que a utopia toda não funciona mais para a gente e porquê que ela não é prática e porquê que as comunidades hoje não alcançam, que foi essa bomba pelo jogo para a gente também de novo, que era sempre uma grande reclamação e que eu acabei começando a tentar questionar bastante na comunidade nos últimos anos que eu acabei atuando, que é como é que a gente faz para falar de software livre de forma acessível, como é que a gente faz para falar de forma prática, como é que a gente para de criar essas rixas de tal distribuição é melhor, tal distribuição é pior, como é que a gente para de falar, migra do Photoshop para o Gimp ou migra do Windows para o Linux, é fácil, aí eu lembro de a gente lá em São Paulo tem a infobreda que eu estou danjando, eu também sou colaborador, sócio colaborador, nem falso que eu sou sócio de tanto assim, porque tem que tudo ignorar todo dia, mas enfim, colabora bastante, e aí a gente sempre acaba nessa roda de ser perguntado por que vocês não usam o Linux, mas também a gente não usa o Windows com licença também, não vem com essa, e aí a gente começa a entrar nesse boletoff empreendedorismo também, que é outra parada, que é por que a gente ainda precisa falar de segundo setor, por que a gente também não pode entrar só no grande sonho de só viver no terceiro setor, distribuindo renda de fundo também, porque tem a realidade do empreendedorismo negro e das empreendedorismo das minorias e tal, mas por que que a gente ainda não consegue trabalhar com o Linux, é por causa disso, quem está lá e consegue comprar notebook com dinheiro suadinho, consegue ainda migrar, consegue ainda, vem com o Windows na caixinha, 73% do mercado é o Windows, você não consegue sair disso, você não é incentivado a sair disso, e quando você chega para uma comunidade, instala tal coisa porque é melhor, instala tal coisa porque é melhor, não é prático, aí você pensa, o Ubuntu, mas não, o Ubuntu também não é prático, o Ubuntu é um desastre de usabilidade, mas a gente não vai entrar nesse assunto no momento, até porque eu falei que eu ia falar cinco minutos, eu estou quase chegando e não vou demitir, mas o ponto é que, assim, dentro desses princípios, o ponto todo da questão era esse mesmo, a gente acabou falando de tudo hoje, a gente precisa alcançar muito esses espaços, quando a gente está num evento como o que a gente está fazendo hoje no Mano Pirata, a gente está falando sobre semear, uma das meninas falou sobre sendo semeadores, semear tecnologias novas, semear o que a gente aprende e falar muito com linguagens novas, linguagens simples, acho que todas as palestrantes foram muito simples e são muito lindos de se ver, tipo, falar de GitHub como você falou agora, não é para todo mundo, foi muito simples. A gente vai te consertar, né? Foi muito simples, né? E eu acho que é isso, passar com essa clareza, ter a tranquilidade de passar isso com a humildade que a gente tem, com o aprendizado que a gente tem quanto mulheres, luta, e com essa perspectiva feminista de saber que a gente precisa algumas das outras, eu acho que é o grande princípio que a gente tem para criar novas tecnologias feministas e uma cultura de software livre que realmente é o novo sim, assim, né? A gente falava muito disso quando a gente estava falando de cultura e tal, e dizem de cultura hacker, então é isso, assim, novas tecnologias. Então, no Rio de Janeiro a gente está fazendo o LinuxTix, eu, a Julia e a Thais que não está aqui. Ah, que bom o Luiz de volta, o LinuxTix de volta. Não, se quiser levar para São Paulo, por favor, fique à vontade. Gosto muito de ver LinuxTix de volta, eu vi o começo meio de longe que ainda não estava transicionando, mas eu convivi muito com a baninha com a sua luta lá nos dias de 2006, ela falou toca a bala, cheguei no meio e falei, presidente, vai para o LinuxTix aqui de Janeiro. Aí a gente toquei. Eu vou ficar muito feliz de ver LinuxTix de volta no Brasil. É, 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 é porque a comunidade só foi livre nem sempre de início foi receptiva. Então, quando as meninas chegavam no fórum de Linux perguntando, poxa, como é que eu faço isso? Deve, tipo, vai ser um processo perfeito essa semana passada? Sim. Na semana passada. Não, vou voltar, vai só, olha, não tem clave, né? Mas a Paulinha, aquela pessoa maravilhosa, expôs na rede, um caso de uma menina que chegou que chegou em um grupo de Linux, pediu ajuda e sofreu coisa absurda. É, aquilo nem merece, uff, não consegui nem falar sem mandar pra ter lugar. Mas o resultado positivo é que se criou um novo grupo onde... já tinha, já tinha, estava sendo criado antes, mas isso já deu mais força pra gente fazer isso. O nosso grupo, ele está vindo muito antes do que aconteceu, do que aconteceu nesse momento, tá? Isso vai acontecendo num grupo misto no qual, né, homens e mulheres que, enfim, derramam seus gêneros e o inverso. E, assim, foi muito feio o que foi feito, não é como a gente está acostumado com a mulher que deve sofrer, dentro dessa área, que é uma área de maioria homem. E aí a gente até criou um outro grupo desse grupo pra trazer pessoas mais do bem. Mas o nosso é um grupo focado em muitos para mulheres. Assim como o pai-lês que é pai para mulheres, assim como tem PHP para mulheres e por aí vai. A gente, na verdade, está na organização da maioria. que é a realidade de sempre. A gente vai ser como é que está vendo? A gente está no segundo uma semana criada. A gente vai mandar para vocês... A gente vai mandar para vocês os vídeos. Vamos botar lá. A gente vai fazer o... A gente está verdadeiramente montado para isso, tirar da comodidade. Para mim, eu saí do índice e fui tirada com o Fedora. Eu cheguei com o Fedora e falei assim, o que eu estou fazendo? O que é isso? Vamos sem mexer nisso. Entendeu? Eu nunca tinha mexido no Linux e o primeiro que responde é o meu site e falou assim, você vai aprender Linux. Tá, como? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e vai instalar o Windows TudoZero. aí eu fiz. Aí eu fiz. E aí ele fez o Pisa. E agora eu faço de novo. E de novo. E de novo eu fiz umas 5 vezes até que foi entrando nos comandos. E foi ótimo. Na verdade, eu agradeço muito por ele ter feito isso para mim. Porque eu acho que foi a melhor coisa. Eu estou aprendendo na prática como é que usa o Shell. E daí eu fui aprendendo as coisas básicas e avançadas da dificuldade e também pesquisar no Google. seja em português, inglês. E saber que isso também é legal é você saber perguntar para o Google. E não só para o Google, mas em comunidades. Porque as pessoas às vezes têm um hábito muito grande e falam assim, ah, eu quero fazer isso. Como faz? A gente não está aqui para fazer o seu trabalho. Desculpa. A gente está aqui para ajudar, a solucionar, te ajudar. Aonde é o seu grupo? Pô, mas se eu for lá buscar, você dá uma lida na documentação, você, você está em que ponto? Aonde estão pegando? Ah, então beleza. Então vem aqui. Não pode dar o peixe, mas se não é peixe caro. É, exatamente. Porque assim, eu não vou pegar a sua mão e pescar o peixe para você. Mas tem que ter também um tromatroco aí. Eu estou aqui, de boa, te ajudando, mas não vou, eu estou para o meu trabalho. Não estou com força, mas o legal é eu fazer você pensar, você tem que pensar. senão você não pensa e você nunca vai aprender, você nunca vai andar sozinho. Você tem que andar sozinho. Então assim, essas comunidades mistas ou para mulheres, a gente tem que trazer isso, pensar nas pessoas. que também é ajudar as pessoas a saberem pesquisar. A gente estava até discutindo isso recentemente no pilot. Porque às vezes, eu, por exemplo, tenho muito orgulho de cantar, seja em grupo misto, seja em grupo de mulher. E também às vezes não sei como buscar. Eu estou, sei lá, aprendendo Python, eu estou dizendo, e estou com um problema em uma coisa específica. E às vezes não sei o nome disso para eu ir lá buscar. Mas quem pode me ajudar? A comunidade. Claro, quem pode virar, eu posso mandar um código, ou falar, o pessoal está pegando, você nem compreender isso no Google para ver se eu não sei como se está a descrição do sonho. Pode falar, o real. Então é legal essas coisas. É legal a gente, e é legal também como, como na maioria das vezes, por, sei lá, eu e a Raip, por exemplo, acho que ela está a Raip, que eu até vi com ela porque ela é bem muito presente, porque ela está em outros grupos, mistos ou de mulheres. E isso é legal, porque assim, a gente não está só no Python, então acho que assim, a gente não está só, a gente não trabalha só com isso, a gente está aí, entendeu? Então vocês podem vir discutir sobre Python, PHP, Ruby, Linux. Nenhuma linguagem, nenhuma distra, você sempre sabe o defeito, a distra é a versão do Linux, é o nome do Linux, que ele leva. Então, o Fernando tem seu defeito, o Google tem seu defeito, o Google sem, que é o que eu estava usando, tem um grande defeito, o Roda Netflix, mesmo. É. que ele leva. Não, aí eu vou, eu faço isso. Mas tem coisas que sim, você, você no dia a dia, você vai preferir, é igual, é igual o ovo, né, que você, você fala, Ah, eu acho que eu fico melhor de verde, eu gosto mais de calça jeans e skinny. E é isso que vai acontecer com você no livro. Ah, eu gosto de todo mundo. Ah, eu gosto de Fedora, eu gosto de Santo Oeste. Não deve ter problema, mas ele vai ir. E é poder saber, inclusive, né? E é poder perguntar e saber qual você pode escolher. Essa é a liberdade que você tem. Poder ser metade. É totalmente aceitável e é isso que acontece muito em grupos mistos. As pessoas não conseguem entender que é totalmente aceitável. Eu quero uma distribuição no Linux, que eu só quero jogar na Steam e usar o Netflix. Está tudo bem. E tem outras pessoas que realmente querem ser técnicos, que querem escolher o caminho difícil. Eu quero usar a Nintendo, eu quero usar a Arca, eu quero usar a Slap. Está tudo bem. Eu quero ir para o caminho difícil ou não, eu quero usar uma interface e todo mundo tipo. Está tudo joia. E eu acho que é isso, mas eu só acho que é isso. A gente vai colocar o link dos grupos, do grupo André, quem entrou. Sim. A gente vai botar lá, o PHP, o livro, o livro tinha que somar na bolsa, né? A gente ia botar na bolsa, na bolsa. A gente ia botar na bolsa. Não. A gente ia botar na bolsa. É o material que não existe disponível do tipo... Não é bom entrar aqui no YouTube. É bom entrar aqui em volta. A gente ia botar na bolsa, e atualizar. Legal. É bom entrar aqui no YouTube. Então, a gente vai aturar no YouTube. Ah, tipo isso. É só que sim, como paralelo ali... A gente, a gente... Ela faz com a pô, eu faço pô, a gente tá aqui. E aí, vai dar certo. E para dentro da infância de agosto, vocês tendo qualquer dúvida, vai comentar. Uma linguagem, cada perfeito. Todo mundo. A questão é o que você vai estudando com a meta de pesado. E sem medo, não tem razão de perguntar. Não existe pergunta boa, não existe pergunta boa. Pergunta, é uma pergunta, é uma dúvida. E a sua dúvida pode ser preçada. A gente tem que perguntar. Então, você tá ajudando as pessoas. Então, não tenha medo. Bem-vindo às comunidades.